Te convidamos a ver e viver o Mato Grosso do Sul com a gente a partir de agora. Esta é apenas a parte 1 deste documentário, onde vamos te mostrar não apenas lugares, mas também nossas experiências, vendo e vivendo o MS por 81 dias, numa combi-home corujinha construída por nós. Eu sou a Michele, eu sou o Ivo, ela é a Pants e nós somos do projeto Aprendendo Pelo Mundo. Sonhamos e esperamos mais de 3 anos para poder falar isto aqui. Pai, mãe, irmã. Mãe, pai. Hoje temos que ir dormir mais cedo porque amanhã vamos dar uma volta ao mundo. Até já! E como prometido, dia 20 de 2 de 2020. Estamos saindo. Estamos prontos para dar a volta ao mundo? Dora. E esse olho aí? Então, a gente já vai contar o que aconteceu com o olho aqui. Isso é emoção? Foi um pouco de emoção. Mota a gente assim dentro de casa, registra aí esse momento. Estamos saindo. Hoje foi um dia bem chuvoso, né? Hoje é... Como o Ixá falou, dia 20 de 2, 21 e 6. O nosso objetivo era sair hoje. Sair de casa. Da casa fixa, né? É, da nossa casa aqui. Tivemos vários imprevistos. Choveu simplesmente o dia inteiro. Então, o que é que nós decidimos? Decidimos que hoje também é o meu aniversário. E o bolo já saiu do forno. Agora a Michelle está fazendo aqui uma... Escolha do aniversariante. Bolo de coco, cobertura de chocolate e coco. Eu adoro chocolate. Chocolate e coco é bom demais. E... Oficialmente... Oficialmente... Saímos. Estamos na estrada. Parabéns pra você... Vem cá, ponteira. Essa data querida... Muita felicidade... Muitos anos de vida... Parabéns pra você... Essa data querida... Muita felicidade... Muitos anos de vida... Viva os quarenta anos vivos. Vinte e cinco. Agora vamos comer um bolo. Vem quem queria, né? A cara dela. Vai, só pra vela. Já fez o pedido? Não, já fiz o pedido. Enquanto eu estava cantando, já fiz o pedido. Valeu, pra vir um maior. O teu é o mais experiente. Eu acho que eu sou o mais doceiro. Obrigado. Já estamos aqui na casa da tia. Nós vamos dormir aqui. Na garagem dela. Então, se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui em baixo. Ativa também o sininho das notificações, que é pra não perderes. Porque isto, esta volta ao mundo, só está começando. A primeira etapa é Mato Grosso do Sul. Vamos procurar todos os 79 municípios. E nós conhecemos... Eu conheço muito pouco aqui desses 79 municípios. Então tem muita coisa boa pra conhecer aqui nesse Mato Grosso do Sul. Então agora, bora editar o vídeo e até amanhã. Bom dia, menina Pantera. E bom dia, menina Michelle. Bom dia, dorminhocos. Vocês não estavam querendo acordar, né? Eu ia aproveitar da frente. É despedida. É despedida. É despedida. De amor. Também que ele faz isso assim com ela. Porque é brincar só. Então tá, Michelle. Não é despedida. Eu vou até já ir a tia ou a tio. Tchau. Dá um tchau. Até já, tia. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. A gente coloca pra garagem. A garagem que nós fizemos foi aqui. Olha, afirma aqui. Né? Tchau, tia. Muito obrigado por tudo, pelas cortinas, pelo... Tchau, tio. Até amanhã. As horas. Não se perda, assim, bicheta. Tá perto não, tia. Bu, já deu tchau pra pantera? Já deu, não, ela já tava lá dentro. Olha lá, ó. Olha lá, ó. E viu o tio. Apareceu? Deu, apareceu. Então vamos, né? Então vamos. Muito obrigado aí por tudo, tia. E vamos, tranquilo. Pelas cortinas aí, por tudo aí o que fez. Ó, a tia fez todas as cortinas. Aqui pode. Olha como passa bem rente, ó. Mais fácil. Pera aí. Passou. Pode ir. Com Deus. Tchau. Apante-se. Já vai na janela. Pera aí. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã, amanhã estamos lá no YouTube. Vai, tia, acompanhar. Tchau. Tchau, tia. Tchau. Tchau. Bora. Já estamos agora aqui em casa. E é só o que que... Uma das coisas que faltou cargar ontem, ó. Mas há umas coisas que eu vou falar aqui das... Peças da Kombi, aqui. E agora aqui. O que é que falou? Ó, vai ter apanhando o último banhete de sol aqui em casa. E agora, ó. Falta cargar isso aqui quando eu deixo a nossa barraca do banho. Tem uma rede mosquiteira. Um saco também aqui com água. Vamos ter água, ó. Campo. Esse nosso tripé. Bandeira de Portugal. Aqui mais algumas coisas. Mas deixamos também alguma roupa estendida ainda, ó. Lá no fundo. Vamos ter que recolher. E ainda vamos ter que estender esses tapetes aqui. A Michal já está aqui na cozinha, ó. Arramenta-me aqui mais alguma coisa aqui dos armários. Vazinho dos armários. A Pantera é mesmo xereta. Sempre tem que estar perto, ó. Uma espreguiça dela. Aqui mais um saco. Vou colocar dentro da Kombi. Vamos levar isso pra lá? Algumas coisas aqui na sala. E no quarto isso aqui é tudo. Sapatos limpos que a Michal já lavou ontem. E aqui são mais algumas coisinhas. Agora bora agilizar aqui que é pra ver se a chuva não vem como ontem. Cargaram tudo isso aí. O que foi? O que foi, Fanny? Hã? Ela tá dizendo assim. Tô pronta, bora. Não, mamãe. Tá pronta? Você tá pronta? Que negócio que é esse? A gente tinha saído e voltou. Só rapidinho, Pan. Pra terminar de arrumar. As roupas estavam no varal. Só isso. Bora. Bora. Tá arrumada aí, Chá? Tá. Tudo aqui no jeito. Isso aí, ó. A saca arrumada. O quarto também. Tudo já aqui arrumado. Ó. A Pantera. Ela pula em cima da cama, ó. Tá dando tchau. Tá dando tchau pra caminha, Pan? Tá dando tchau? Ó, tudo aqui já arrumadinho. Ó a Pança ali. Vamos aqui no outro quarto, ó. Deixamos aqui alguns tapetes aqui em cima pra casa do Pão, né? Bora. Banheira arrumada também. E agora? Vamos. Vamos, Pantera? Então, bora. Bora. Cozinha também. Geladeira vazia e desligada. Vamos, Pantera? Vamos. E eu vou. Luz desligada. E aí, Michelle, o coração tá batendo mais forte ou não? Preparada pra essa nova etapa? Bora. Já começou ontem? O que a Michelle escreveu aqui? Dia 20 de fevereiro de 2020. O que ela escreveu? Ivo, Michelle e Pants. Oh, iniciaram a volta ao mundo a Kombi Rosa na Lice. Né, Pants? Você gostou, Pants? Você gostou? Toca, da vez. Ela é esse, mamãe, bora? Bora. E agora aqui, esclama a etapa da nossa vida. Fechado. Foi o meu pai febre. Ih, olha quem tá aqui. Isso aqui é de quem? Pants. Isso aqui é de quem? O que que tá aí? É uma linha da Pants. Depois a gente vai mostrar o que que tem aqui dentro. Cadê ela? Não tá na Kombi. Ai, mas a porta não tá fechada? Tá, mas ela só já espera dela lá. Vem cá. Vem, Pants. Anda. Ó. Onde é que ela tá? Vem cá, vem cá, vem. Ó a tua molinha. Ó a tua molinha aqui. Ai, mamãe. Ó quem tá aqui. Ó quem vai. Ó a mocinha também vai. A mocinha também vai, Pants. Vou deixar o lixo lá fora. Bora. Bora, traz a trela da Pants. E, fecha mais aí. Vem. Que coida. A Pantera já quer, que ela sabe que o que o que é dela. Ela sabe que essa trela é dela. Ela já tá ladrando que ela quer a trela. Para com isso, Pants. Vamos? Com o caso dos criados? Sim. E... E... Até já. Até já. Vamos, Pants. Caraca, o portão quer abrir. Acho que eu não quero deixar a gente ir embora aí. O portão não quis abrir... Não quis abrir no... No controle? Tive que tirar o... Tive que tirar o cadeado. Para poder abrir na mão. Agora vai. Preparada, Michel? A Pantera tá preparada? Pants, preparada? Hã? Ela que tá. Agora vou ter que ir lá. Livre, você desligou registrar a água? Não. Volta. Agora sim. Agora eu te liguei. Tá emocionado? Claro, né? Por quê? O que foi? Então agora você não vai conseguir dirigir. O que foi, Nuzi? Não. E agora, como é que nós vamos? Nossa, o motorista não consegue dirigir? Hã? Lágrimas de emoção, né, Nuzi? Olha. Esse choro é de tristeza? Não. Claro que não, né? É Belvia. Porque... É de muita coisa junto, né? Só a gente sabe tudo que tem aqui. Quem olha, pensa que não é nada, né? Tá aqui. Um carro velho pra alguns, né? Tem 50 anos. Mas tem muito trabalho e sacrifício aqui, né? E sonho. É. Foram 4 anos de muito trabalho, muito sacrifício, né? Muitas horas sem dormir. E que, às vezes, batem com o que eu desespero e não vai dar certo. E que não vai chegar a hora. Mas... Aí quando a hora chega, transborda. Aqui tá com a cor, vamos abastecer logo aqui ou mais lá pra frente? Você que sabe. Nosso posto de sempre, a parte de casa. Vamos abastecer aqui só um pouco, a gente já vai entrar lá na cidade que tá mais barato. É. E é assim. Emocion. De... O início da concretização do nosso sonho, né? Do grande sonho. Como eu falei, foram 4 anos de... Muito trabalho aí, né? E a gente acaba dedicando quase 100% do nosso trabalho ao projeto. E... E chegar a esse dia, a gente sair de verdade, dá uma emoção muito grande. Mas agora já... Já estamos aqui a partir, agora vamos abastecer aqui pra... Seguir em direção ao nosso... O nosso primeiro etapa, que é o Mato Grosso do Sul. Isso aí. Bora. A Pante saiu sem lenço? É que foi tanta... Foi tanta emoção, que a gente acabou esquecendo até de colocar o lenço em ela. Mãezinha! Mas ela gosta... Olha lá, tá dando carinho pro papai. Ah, vizinho? Já tá de lenço, né, mamãe? Pronta! Não é, Pante? Coisa mais linda! E ela vai junto, né? Quem diria? Da rua para o mundo. Raça brasileira. Luso brasileira agora. Ela vai ser, né? E aí, Pante? Não, fica aí, mamãe. Fica aí, mamãe. Fica aí, mamãe. Fica aí. E agora eu vou ligar aqui a chave, por conta e nós já usamos aqui um pouco da bateria. Ó, a chave ela ficar aqui, bem aqui do lado do baú, ó, essa chave, ela tá 12.2. Agora eu vou ligar ela. Acelerar um bocadinho, deixa eu dar uma acelerada aí. Ah, já começou a carregar. Isso mesmo. Então, deu certo aqui. Levamos um susto agora. Né, Ivan? Caraca, susto? Susto é pouco, né? Tinha um boi no acostamento, ali do lado esquerdo. A sorte que era do lado esquerdo, né? Mas gigante mesmo. É daqueles Nelore, né? Nelore. Nelore. Gente. A gente vem devagarinho, agora tá à noite, né? A gente vem andando devagarinho, ó. Andando a 40 por hora. A sorte, né? Mas à noite, estamos aqui. Um dos prings de viajar aqui no MS é justamente esse. É os animais à noite. É verdade. Olha. Já chegamos agora aqui em... Cidrolândia. Cidrolândia City e hoje vai ser a nossa primeira noite na estrada. E onde é que vai ser, Michel? Olha o hotel de hoje. Posto. Abri a cortina aí. Abri a cortina aí no canto. Dá pra ver aí? Ainda dá pra ver. Como é que eu vou abrir aqui? Michel já tinha arrumado as cortinas, ó. Posto de combustível. Acho que é o quintal mais utilizado pelos viajantes, né? Essa câmara aqui que nós estamos gravando só tem uma bateria. Então um dos nossos motivos também de vir nessa direção de Ponta Porã é ir lá no shopping China, né? No Paraguai. Pra comprar mais uma. Porque só com uma bateria... O Robson falou, quem tem uma, não tem nenhuma. E é verdade. Quem tem uma bateria só, não tem nenhuma. Esse é um dos motivos que a gente decidiu começar aqui pela região sul, né? Do Mato Grosso do Sul. Do Mato Grosso do Sul. Já em direção a Pedro Juan. Pedro Juan Caballero. Que é onde fica a Casa China, né? E outras lojas também. Vamos dormir que amanhã promete, né? Vamos dormir que amanhã... Sábado e domingo. Sábado e domingo promete aí. Porque acho que a gente vai aí numa aldeia aí, né? Uhum. Será? Eu acho. Até? Já. Oh, o fado do aprendendo. Boa noite. Olha a Ponta dormindo ali com o... Ah, não gravamos a Ponta. Grava ela. Mete aqui. Rapidão. Espera, eu vou tirar daí você... Vai. A hora que você falar. Vai, pode vir. Penta luz, dá um pé. Ó a Ponta, menina, primeira noite. Pensava que ela não tinha vindo hoje. Ó. Olha a perna traseira, onde é que tá? Tá lá no pescoço. Tá muito frio, olha como é que ela tá enroladinha ali. Oi? Mamãe, mãe, cuidou. Coitadinha. A menina chama a menina. Oi, que é muito bom. Boa noite, Nani. Boa noite, Ponta. Bom dia, Michel. Bom dia. E aí, dormiu bem? Dormi. Pantera toda empolgada já. Já foi passear. Boa noite. Boa noite. Não, verdade, ela já foi passear. Fiz a xixi. Mas ela... Posso estar. Bom, ela tá curiosa pra ver o que tá acontecendo aqui fora. Agora vamos ter aqui com um colega nosso, profissional de educação física também. Colega de profissão. É, colega de profissão Weber, então. Colega de faculdade. Que é aqui do lado. Seguir para a sudoestra. Depois, tirar a direita. Chegamos no nosso primeiro ponto de apoio. Lá é o Everton. Bom dia, Michele. E aí? E aí? E aí, pô. Quanto tempo aí? Vamos. Para onde nós vamos agora é, Everton? Não, vamos lá para Rociní. Onde? Para Rociní. Boca da onça. Boca da onça do Cidrolândia? Boca da onça do Cidrolândia. Mas ainda faz parte do Cidrolândia, já é? Faz, faz parte do Cidrolândia. Pode pisar esse cimento aqui? 30 km daqui, vô. Vamos lá. Pode pisar esse cimento aqui, não pode? Ó, esse aqui é fossa. Não, pode pisar, pavão. Esgoto. Não é não. Aqui era uma oca. Era aqui? Ah, oca era aqui? Não. Mas de ficar morar? Menininha? Tem o nome Tereré. Ah, tá. Só de convivência. Estamos na aldeia Tereré, né? Tereré ou Tereré? Tereré. Mas vocês falam a aldeia Tereré urbana ou a aldeia Tereré? Aqui é a aldeia Tereré urbana. Olha o gurizinho lá. Ó, a vó tá falando que não é. Não, não é. O nome é aldeia Tereré. Quando é pra especificar só que ela é uma aldeia urbana. Porque é dentro da cidade, mas o nome mesmo é a aldeia Tereré. Lá a outra... Do Everton é a aldeia Tereré também. Não, lá é a aldeia Buriti. Ah, é Buriti, é verdade. Porque Tereré só tem essa. Só essa? Ah, então tá. E dois irmãos por aqui, ok. É outro município. É outro município. Que a gente faz. Ué, lá é dois irmãos já, Everton. Ou não? Lá é dois irmãos, a aldeia Buriti. Ah, então. Dois coelhos com a cajada no sol. É, dois coelhos com a cajada no sol. Agora em frente, à esquerda. Então, bora. Pode ir. Ó, aqui é a nossa cama. Deixa eu abrir o meu, não. Já na manhã aqui, né? Já deu som, né? Aí, ó. Só abrir rapidinho. O lençol tá ali no canto, olha aí. A gente só embola de manhã. Ó, de repente é, ó. Jardim, olha aqui, ó. Vê, tijapo. Hein? Esse aqui quer pescar. Que hora que nós pode pegar um peixe aí? Eles quer comer peixe? Esse é um português. Por que hora? Vamos ver. O Everton falou que tem peixe com fortura aí. Dá pra encher a combi ainda. Isso. Choveu, sujou a água, né? Você vê, né? E o Ivo tá aprendendo a fazer nó, né? Ah, eu tô aprendendo aqui. Prendeu? Ó, o tronco. Ó o nozinho aqui, ó. E aí, Ivo, testa, Ivo? Não, é por causa do mosquitão que tava abrindo. Tava? E agora? Tá repassando, amarrado do Ivo. Uai, será que esse mosquitão não aguenta, Ivo? O Everton, tu tá amarrando a minha rede? Ó, pode deitar aqui agora, Ivo. O Everton só vai fazer um teste, ó. Não cai, hein? O que é essa rede? Ah, é de Michel? Olha, é chica, Michel, que é essa rede. É essa do Ivo agora, Ivo. Esse do Ivo, ele parece que rasga. Ah, essa aqui é da guerra, né, Ivo? Olha lá, ó. Ai, meu Deus do céu. É que ele colocou mais baixinho, porque você caiu com medo. O medo dele, ó. Ó a confiança, ó. Será? Dá pra dormir aqui fora? Dá peixe aqui? Tá. Agora aí, Ivo, não testar. Eu tô apanhando peixe, ó. Hum, quantos gostou? Olha lá, que lindo. Ó, tá cheio, hein? Pega um seminho. Toma, toma que ela tá doce demais. Dá. Pega um mais, Ivo. Não tá, as outras. Vamos lá, então, pescar. A inchada, tá, Everton? Ó. Ó, o fogo já tá ligado aqui. O Everton, com a Val. Pra pescar, mostra aí. Ó aqui a varinha já. Será que é dessa, hein? O Everton... É dessa não, né? Primeira pesca da... Primeira pesca que vai. Vamos, vamos. Vai ter peixe pra jantar. Vai ter peixe pra jantar agora. Você é neto de pescador, né? Eu, o Everton falou que a gente vai fazer uma varinha pra mim, que depois eu vá pra nossa viagem. Hum, hum. Será que o Everton tem bode inchada? Vou ver se ela é bode inchada ou não. Vai pegar uma minhoca? É uma minhoquinha, sim, pô. Quando a minhoca não quer sair, você aperta a cabeça dela, Ivo. Que ela vem. Aperta a cabeça e ela vem? Essa não sabia eu. Já aprendi uma. Já tem que ir duas. Mais uma. Mais uma. Mais uma aprendizagem. Duas, duas dá quatro peixes. Ela no meio. Meia minhoca dá um peixe. E às vezes com a mesma minhoca dá uma pescadoria. Essa varinha quebra na primeira peixe que eu vou pegar um peixe grande. Agora. Hum? Ivo, o que você vai fazer? Tô com medo que a linha quebra. Porque eu vi um peixe ali grana. E aí, irmão? Essa eu quero ver. Na primeira já vai. O Everton não tem noção do que eu já vou pegar aqui. Olha o Everton, já pegou um ali. Olha, um mini. Aí. O peixinho que é esse? Caralho. Vamos soltar ele que tá muito pequenininho. Não, eu explico quando tá picando. Tá ilusão ainda? Tá. A isca. Vou pegar ela agora pra lá. Agora vai. E a ponta é esse. O Everton novo. Ah, bom pra ali. Começa a pegar esse aí pra gente comer fritinho. Olha lá, ó. Olha isso. Ivo, você pescou? Claro. Mostra aí o peixão que você pegou. Olha aqui. Mostra aí. Ele é pregoso e não cabe na mão. Meu Deus. Ixi. Esse aqui nem cabe na cova do dente. Não dá nem pra ver. Olha isso. Que peixe é esse aqui, Everton? Cará. Caraca? É bonitinho? Cará. Cará? Bonitinho. Mas agora vamos soltar ele. Não tá dentro das nossas normas. Ivo, pescou. Ó, já não tô em branco. Olha isso. Hum. Ah, tem a minha minhoca lá dentro. Ó, Michel. Que bonitinho. Ó, vai que eu vou soltar ele. Ó. Ó. Fala comendo a minhoca. Soltar ele, ó. 3, 2, 1. Vai lá. 3, 2, 1, goi, bora! 9, 10, e foi! E depois dos exercícios teve o quê? Vai! E esse aqui que a gente ganhou? O tamanho dessa batata doce? Eu nunca tinha comido batata doce branca! E aí outra coisa que nós fizemos agora, acabamos de tomar banho e como hoje está uma noite meio úmida, ligamos aqui o nosso cooler, que ele é exaustor e ventilador para quê? A Michelle vai meter aqui a toalha dela, aqui na frente, e aqui o nosso ventiladorzinho, está mandando vento aqui para ela passecar. Acho que praticamente agora até dormir na hora de dormir ela fica boa, então agora bora jantar! E depois do jantar dá aquele sono! Hoje teve tempo até para um sonho! O Everton tocou ali umas modas boas ali! Agora vamos descansar, essa aqui é a nossa segunda vez aqui na aldeia, mais uma vez fomos muito bem recebidos aqui por todos, é um lugar que nós gostamos muito de vir, e amanhã, hoje apanhei só um peixinho assim desse tamanho, amanhã vou ver se apanho um peixão, ou pelo menos vou ver se dá para almoço, a Michelle diz que quer comer um peixe, está com saudade de almoçar um peixe! Então agora vamos dormir e até amanhã! Boa noite Michelle! Boa noite 12! Tchau, boa noite! Quanto? A Panthes está bebendo. A Panthes está bebendo! Faz muitas horas, a Panthes está bebendo. Ela cansa também de viajar em! e a minha dela é só tá que dorme E aí e esse quintal de hoje em bom dia bom dia passear um pouco ali com a pança para fazer um xixi Zinho a gente estava dormindo as 12 horas né a pantera foi dormir no meu é mas 12 horas eu tô dormindo essa pilha nem logo que aqui dentro aqui essa pizinha uma amostra aí essa sombra que tá aqui esse quintal perfeito hoje ó e oi esse aqui tem muita árvore aqui ó e aqui na aldeia e agora a gente tá aqui embaixo ou essa zona aqui dá vontade de ser daqui não dá vontade de ser aqui não tá aqui aqui nesse quintal agora bora comer lá que a val já já deixou as coisas lá para comer hoje tem comemoração hoje tem de nível aniversário do Everton e o meu também agora vamos comer que ela já tá lá agora pode falar pode falar declaração declaração vamos agradecer a Deus né por mais um ano de vindo com o Everton que Deus possa abençoar o caminho dele e somente coisas boas possam acontecer que tenha muitas realizações e tudo de bom na sua vida espero que cada momento bom ou ruim esteja do seu lado parabéns a gente só quer agradecer mais uma vez estamos aqui né estamos a gente sente muito bem acolhidos em casa mesmo que a gente voltou então muito obrigado por vocês nos acolherem e quando a gente puder com certeza a gente vai voltar que o Everton é nosso amigo já tantos anos né da faculdade e muito obrigado Deus abençoe sempre vocês que recebam as pessoas assim como recebem a gente muito obrigado Everton parabéns o Ife também faz aniversário perto do Everton né um dia depois então estamos comemorando aqui só um dia mais velho obrigada Val obrigada a família toda os amigos maravilhoso Deus o grandioso Pai todo poderoso que fez o céu e a terra Santa Maria Mãe de Deus rogai por nossos pecadores agora e na hora de nossa morte amém depois de um belo almoço que tava um espetáculo é hora de cantar os parabéns do Everton Parabéns pra vocês Primeiro pedaço Ivo meu primeiro pedaço é o meu aniversário antes é bolo é bolo limpo e ela tá chamando ela Fábila eu vou aproveitar que estamos aqui ó eu vou lavar roupa aqui a moda da aldeia Oi essa tábua aqui será que você é uma escorrega para a gurizada descer aí pode ser vamos usar que era uma escorrega ó o seu Ivo né muito sujinho olha o tamanho dessa maneira aqui para lavar como é que funciona aí Michel vai ó ó vou passar uma água aqui não esfregado aqui que é bom hein olha o tamanho dessa maneira uma madeira dessa eu já tinha dado uma torcida sabãozinho também tem a caixa d'água aqui do lado vai sair bem tomara que tenha muita olha se a gente achasse uma dessa aqui quando fosse para lavar ela é sol hein olha o sabãozinho aí do lado tem mas já tinha sabão em pó na água e ontem a gente já deixou ela de molho né é e agora deixei ele no sol porque estava sujo hein entra agora aqui para eles tem muita terra olha a terra como é aqui vermelha a pantera aqui sujou viemos aqui assistir um jogo de futebol que entre os times da aldeia né isso é uma aldeia nova aqui estávamos ali na Buriti viemos aqui agora olha lá acho que é o segundo tempo né já para terminar pegamos um pôr do sol lindo estamos aqui no encontro dos jovens da igreja e está tendo uma dinâmica cada um encheu o balão e escreve o nome agora vamos ver o que vai ser agora você pode misturar e começa a jogar o balão na cima mais alto por si não pode pegar o balão no outro não pode trocar peguei o meu ah calma era para pegar não protege seu balão e tem que estourar tem que estourar do outro mas protege o seu protege o seu tem que estourar do outro tem que estourar do outro e aí e quem tiver quiser entrar no instagram no youtube a gente vai estar publicando lá todas as nossas viagens vai ter vídeos daqui também claro né nesse dia que a gente passou aqui e agradecemos por estar aqui participar desses momentos com vocês estamos muito felizes obrigada então a gente vai todos é um bom prazer dá pra fazer a gravação olha aí é um bom prazer é um bom prazer e aí é 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 Amém. Agora terminou o encontro do grupo jovem, né? Ali da igreja. Estamos indo para casa. Cada um levou um pouquinho do instrumento do Everton. Você dá bateria dele, né? É, porque o Everton é baterista, né? Tão legal foi o Carnaval com Cristo. Participei também, participei da dinâmica, depois no final teve dança. Muito legal. Carnaval muito divertido. Agora vamos tomar um sorvete aqui, ó. Uma sorveteria da aldeia Buriti. Sorvete Vigbon. Boa. Ah, é? Drive-thru? Não precisa nem descer. É a única sorveteria da aldeia? É. Vou provar o sorvete da aldeia. Que sorvete aí? Olha. Não tem a moreninha? Moreninha tem? Vem lá do Portugal para experimentar seu copo, sua moreninha, sua morena. Bora descer. Então... Pegaram agora aqui um sorvetinho, ó. Um pouco quadrado, eu vou chegar. Vamos chegar. Sorvete Vigbon. Qual é o teu nome? George. Como? George. George? Hummm. Boa tarde. Tá quente por aqui ou não? Tá quente. Tá quente. Oi, tem patinho, né? Isso é patinho? Uhum. Isso é o quê? Gurtinho. Pode ser um desses. Você não quer patinho? Quanto é um patinho também? Quanto é o curtinho? Então é dois reais. Dois reais? Uhum. É abacaxi. O abacaxi para mim? Então esse fica. Então tá. Vou que eu volto. Vocês gostam do nato? Você come ou não? Quem gosta do combi aí? Eu. Hummm. Uhum. O patinho é bom. Já conhece me dar algum patinho e chá? Já, quando era criança, né? Faz tempo mesmo. Eu nunca tinha visto isso aqui. Não? Não. Isso aqui é normal quando eu era criança. Olha os gorizinhos. Obrigada. Tchau. Tchau. Obrigado. Obrigada, Padrinho. Tchau. Cadê? 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 Cadê um? Com vocês, hein? Que bom? Ó o que nós achamos. Desde a infância, faz um tempinho. Aliás, não faz muito tempo, né? Que eu não encontrava patinho. O Ivo nem sabia o que era patinho, né Ivo? Já cortou a cabeça do pato. Só estava acostumado a comer a dança e peru. Ele nunca viu patinho. Olha o Everton. O Everton é azul. O Everton só no bico. É porque você vai no bico do pato. E a Val? Eu cortei certo. Tá certinho. Ivo tava chupando o olho do pato. Como é que faz na verdade? Tirado para cima? Ah, cortei em cima. Olha o patinho. E esse tá bom? Aqui tem a raiz de arueira, anjico e jatubazinho, pra tirar a preguiça da gente. Ah, então tá. Ainda bem, Ivo. Você tá meio guriçoso, hein? E na cuiva também, que ele tá quase dormindo. Passa nesse bataboi. Ele tá pegando a preguiça do Everton. Entra nesse bataboi. Aí, vai passar aí? A Kombi vai passar aí? Vamos. Vou deixar o cacique pra lá. A Kombi não... Quem que é o cacique? É tipo o Everton, vai sair da casa dele? Esse que é o cacique, da aldeia? Bonitinho. Aqui é a casa dele, João. Nós estamos entrando aqui. Nós estamos entrando na casa, na oca do cacique. Será que nós vamos ficar presos aqui? Vamos. Ainda mais esse é português. Português, hein? Vai levar a flechada. Oh, esse aqui é o quê? Meu Deus do céu. E agora? Apesar de treinar pra ir pro portão. Everton, você não é nosso amigo? Pessoal. Você tá trazendo a gente pra casa do cacique? Eu mentira pra vocês. Isso é uma emboscada. É uma emboscada. Ivo, dá rei. Olha todos esses carros aí. Ficou preso aqui já. Dá rei, Ivo. Isso aí é emboscada. A emboscada ficar aí também. É hora da vingança. Vocês vão ser sacrificada agora. Agora é hora da vingança. Agora é hora da vingança. É, Everton. Depois de 1.500 anos. Vocês vão ser sacrificada agora. Português. Depois de 1.500 anos e vão se vingar em você. Eu não sou português mesmo. É por aí. É onde? Aqui, Everton? Tem que ser porque tem outro carro ali. Mais baguardo, mano. Estão. Vou levar pra vocês lá agora. Agora viemos passear aqui na casa da mãe do Everton. Olha a folga dos meninos, ó. Everton tá dormindo numa rede. Vamos ver quem tá aqui na outra. Quem será que tá aqui na outra rede? Na minha rede, né? Minho, e a sapatinha aí? Hum. É muita folga, né, Pantes? Tá gostando de mim na rede, Pantes? Você tá, mamãe? Você é muito guichoso, mamãe. Olha isso. Olha a folga dela. Bom, chegamos aqui agora na aldeia Água Azul. Olha! Olha o Genko. Trajado de trabalhador. Nem parece ele. Nunca vi ele assim. Tá sempre com roupa da moda. Moderninho que nem é. Como é que eu ando aqui mesmo? Não, a... A aldeia. Não, a aldeia Água Azul. Cantinho do Sol. Cantinho do Sol, né? Cantinho do Sol, né? Será? Mas o meu peixe é grande. Só pesca o peixe grande. Não pesca o peixe do aquário. Estão menos aqui então. O Everton pesca só peixinho do aquário. Quer essa minha faca, Everton? Cadê? 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 Você não tá cortando? Ixi. Larinha parando. Pescaram. Ah, agora sim. Aí sim. Produzindo uma vale de pesca, ó. Queria comprar aquela Nutella lá. Compra raiz, ó. Pode envergar aqui, ó. Essa é boa? Das melhores. Mostra aí como é que se faz. Ó. Ó, essa aqui é minha. Tem uma cana mais grossa que eu... Pra apanhar peixe. Da Michelle é uma cana mais fininha que ela... Não tem força pra tirar. Não, a Michelle não tem força com o peixe. Não fez. Mas ela tem técnica. Ela vai cansar primeiro o peixe pra depois tirar, né Michelle? Será? Acabou também. Da Michelle eu vou deixar zerado no último aqui. Isso aqui é pra espetar ela no chão, né? Vai ficar bem desse jeito aqui da Michelle. Não quebra. Não quebra. Não acredito. Porque o peixe que eu vou apanhar é peixe caralho mesmo. Não é brincadeira. Não é peixinho de aquário. Vamos lá então? Dando aqui uma limpezazinha aqui nos nós da... Da varinha. Fica lisa. Essa varinha vai apanhar muito peixe, hein? Eu quero ver. Vai ser só peixe agora. Essa varinha... Essa varinha aqui vai alvar muito peixe. Mil do MS não falta. Quero ver o pescador como é que vai se dar. Não sei o que. Vai se dar bem? Claro. Essa varinha aqui é isso. Cadê a varinha da Pants? A Pants vai ficar só... Vai carregar o peixe só. Hum, tá. Quando você está preparado só para carregar o peixe. Vou desentortar essa varinha. Está muito torta. Vamos ver como que ela está. Será que é? Será que é para nada? Será? Com certeza eu vou. Passa onde você quer desentortar aqui. Se você compra no mercado que as varinhas vêm um pouco queimadas, sabe? Eu vou passar um pouco, tem a sua patastilha. O fogão é rapidão que vai demorar um pouco. Não quer esquentar a varinha. E aí? Ficou boa? Olha. Olha a minha varinha, olha. Sabia que eu perdi a técnica, mas desentortou grande. Olha. Ficou legal, hein? Vamos... Tomar um caldo de cana? Olha. Olha que o sistema é bruto, hein? Bora aí, Everton. Faça força aí, pô. Vai, né? Foda aí, Everton. Olha o desafio hoje vai ser aí, hein? Porque tá gordinho. O Everton falou que vinha fazer força e eu tô vendo que não tá fazendo força nenhuma, né? Eu vou ter. Muito cada vez, eu quero ver quem vai mais. Segura aí, Michel. Ih, agora a sua bateria tá acabando. Bora. Bora. Mataneta, daqui que é bom pra você. Vai, agora quem vai? Bora. Você vai ver seu femoral trincando, papai. Vai, corre. Ó. Não faz força, mano. Põe de dois, mas... Não faz muita força, né? Não faz muita força, né? Não faz muita força, né? Deixa eu fazer com a minha... Olha aí, cara. Olha aí o Everton vai pegar. Matou aqui no ar? Pode. Pode. Bora, bora, bora aí. Só pode como deve. Vamos, Pantera. Vai ter que fazer força. Pode? Ai, força. Ó, agora pisou. Ai. Por isso que eu tenho força olhável na faculdade. Ela é assim, ó. Ele olhava os outros fazendo certo. Vamos aí, vô. Por isso que eu ganho lá a corrida naquele dia lá. Vamos lá mais perto. Vem, plantas. Não, mas eu tô vendo aí. Olha o cano que tá aqui. Vendo aqui, ó. Isso aí. Vamos, vamos, burrinho. Vamos. Eu vejo a coisa que tá vindo. Tá vindo, amigo. Eu vejo a coisa aqui. Vamos fazer coisa aqui? Vamos. Eu vejo a coisa. Calma aí que nada que não possa piorar um pouquinho. Bora. Cansou? Eu tô cansado, já. Não tava fácil? Tava levinho. Tava levinho. Vou pegar uma corrida. Deixa eu ganhar em volta. Eu nunca tinha visto dessa, hein? Estão correndo à toa. Sem produção, gastando energia. Bora. Bora. Bora, Moecana. Vamos, meus cavalinhos, vamos. Bora, Everton. Não, eu só fico aí. Se eu não estiver aqui não tem como. Coloquei, vou colocar para você. Estaram três de uma vez que estou ali, né? Eu estou ali, eu estou ali. A própria cana está desvila já. A cana que você mouiu. Teu suor. Esforço. Está bom, hein? Geladinho, né? Deixa eu provar. Prova aí, Pato Verde. Está bom demais. Prova aí. Essa cana já traz gelo dentro, Everton? Já traz gelo, já. Essa já é com gelo, né? Só daqui da aldeia que tem essa cana. Boa, hein? Está bom demais. Ficou mais forte. Está bom demais. Agora lá vai. Agora lá vai? Força! Força Pantera! Força Pantera! Vai! Olha o vô do Everton. Já limpou tudo aqui, olha. Esse é o nosso último dia aqui na aldeia. Michel já está preparando aqui o nosso shot da manhã. Na verdade já foi, só está lavando a louça. E esse foi o lugar que nós dormimos aqui na aldeia. Embaixo aqui esses pés aqui de manga, em sombra. Ontem já estendemos aqui a nossa roupa. Três dias aqui na aldeia. Ficamos! Olha o party! Olha o party! Tchau tchau! Muito obrigado por tudo! Até a próxima! Tchau tchau! Obrigado por tudo! Paramos agora aqui um pouco para pescar aqui num riozinho que passava aqui. Um córrego. Olha a chuvinha! Não parou! Fiquei aqui dentro da Kombi, olha. Agora apanhei aqui um... Opa, tem alento que está sujo. Apanhei aqui um guarda-chuva agora vou ver como eles estão. Tem que estar mais molhados que perpintos. Será que é hoje que vamos jantar? Feixe? Ou apante-se lá? Acho que apante-se nem acredita. Vamos apanhar pichos. Choveu muito por aqui, hein? Olha aí! Olha o Everton! Mostra aí o picho aí Everton! Olha o homem! Esse é o meu! Esse é o meu, né? Esse é o seu! Esse é o seu! Esse aí é bom! Abra o aso dele, olha! Esse é o famoso... Bagra! Bagra! Cabeça de Bagra! Esse é o meu! É o verdadeiro de cabeça de Bagra! Quem não sabe quem é cabeça de Bagra! Esse é o meu! Tem que quebrar-se! Ferrar um deles! Se quebrar... Quebrãozão? Não! Não! Só a barbata não! Já estamos novamente aqui em Sidrolândia, mas olha só o dia de hoje! Chuva e mais chuva! Na verdade até é bom para testar já aqui o nosso toldo! Sem toldo era uma porcaria antes! Olha agora! Deixei-o um pouco mais baixo no teu canto! A água já está escorrendo lá! E fica preso ali! Mais um teste que nós fizemos! Não sei se dá para ver! E fica preso ali no... No nosso para-shop! E aqui na frente deixei um pouco mais alto! Fica preso aqui na porta! A Piggy da Pants! Levantou da cama! Por que será que ela levantou da cama, Michel? Provando meu bolo de cenoura! Primeiro bolo na viagem que eu fiz! Olha! Hoje praticamente choveu o dia todo! A cubinha está ali na sombra! Deixa eu provar aí! Só faltou o café! Oi? Vem cá! Vem cá ver a pantera! Vem cá ver a pantera! Vem aqui! Vem aqui passar a mão nela! Com vergonha! Eu estava indo para a pantera! Vem brincar aqui com a pantera! Com a pantera! Você vai rebater! Aí sim! Olha a cor do céu! Eu estava vendo lá a cor do céu! Bonita! Lindo! Mostra aí! Vá para trás que está! Mostra aí a ponta francesa! Ó! Unha! Pera aí! Deixa eu ficar! Unha ponta francesa! Raiz! Está bonita essa ponta francesa! Vai! Agora vamos! Enrolar os cabelos aí agora! Depois aqui de alguns minutos... Minutos! Quase uma hora, né? Ficou do jeito que querias ou não? Não! É! A gente achou que ela ficou muito, muito grande! Para ali! E aí pode ficar balançando! Mas é um texto, né? Agora as outras ela vai mexer e vai fazer! Tem que ser metade, né? A bola! Ficou até bonito, hein? Olha aí! Como é que ficou a bola! Pimenta! Agora é só fazer a comida lá no fogão! Tirar a pimenta dali! E a chuva já parou por aqui, ó! Solinho aqui! Deu, né? Já parou chuva? Já! Então agora eu vou subir aqui! Fazer uma limpeza aí da placa! Deixa eu subir aqui para limpar a placa! É? Uhum! Ficou da água! A água ficou lá no... Ficou em cima da placa! Ah! Até não, ó! Até está limpo! Deixa eu ver limpar aqui, ó! Só tem aqui um bocadinho aqui nos cantos! Deixa eu passar aqui uma... Isso aqui é lá da pia! Estou passando aqui um pouco para aproveitar para secar a água! Mas também mais para limpar a placa! Olha como é que ela fica limpinha! Pronto, ó! Praticamente! A placa já ficou limpinha! E aproveita que ela está úmida, né? Assim passeia esse roludinho lá da cozinha! E agora está pronta aí para perceber o nosso sol! Cargar as baterias! A Pants estava passeando com as amiguinhas dela, ó! Fala o nome aí! Como é que é seu nome? Paola! E o seu? Maria! Vocês passearam com a Pants? Que na aldeia? Ela gostou? E daí? O que aconteceu depois de passear com a Pants? Ganhamos gelatinho! Hum! Que delícia! O que é isso aí? O que é isso aí? De banana! Será? Será banana? Eu acho que não! Eu senti o caldo! Prova mais para ver se é de banana! É doce! O caldo é de banana, gente! Sentiu doce! É parecido! É de banana, Valdir? É de banana! É de banana! É de tamarindo? É que eu não gosto de tamarindo! Não! É de outra coisa! Hã? Que coisa que tem o gosto... É esse gosto de banana! Começa com o ceco! De onde vem o açúcar? Da cana! Hum! Sabe? É de cana de açúcar! Caldo de cana! Caldo de cana! E aí? Ficaram surpreendidas? Aham! Não gostei muito não! Já tinha comida! Mas não é pinga! Pensou o suco! Quando falou que era de banana, ela tava gostando! Pensou o suco mesmo que a gente fez lá! Eu gosto de cana de açúcar! É uma delícia, não é? Eu não sabia que existia geladinho de cana de açúcar! A gente fez! Só na Kombi aqui é que tem esse geladinho aqui! Mas eu não gostei! Eu acho que é meio bananês! Você acha que é de quem? Bananês! Bananês! Estou ruim desde ontem! E olha que é difícil eu ficar doente, hein? Mas ontem... De repente começou a pesar o estômago! Dor, dor, dor! Aí tomei um remédio amargo que eles deram, né? Mãe da Val! Tá lá! Mostra lá dentro do coco ainda! Isso é o que? É... Tá vendo aqui umas folhinhas? Umas... Tronquinhas! Pau tenente! Ela também espremeu dois limões pra mim! Deu uma melhorada, né? Deu uma aliviada! Só que continua, tem alguma coisa no estômago... Pesando! Pesando! Até... Passei a noite toda procurando posição pra dormir! Porque... Dependendo do jeito que eu movimento... Parece que o que tá dentro do estômago movimenta e faz doer muito! Tô com a barriga inchada! Muita dor mesmo! Mas daí dói a cabeça! Gente! Que coisa ruim de ficar doente assim! Aí fomos ali no posto, né? Mas o médico só vem uma vez por semana! E tem uma técnica de enfermagem, né? Ela deu esses dois remédios aqui pra ver se melhora! Hidróxido de alumínio, pra eu tomar 10 mililitros! E de pirona! Aí se não melhorar, é pra eu ir lá mais tarde que ela vai me dar o buscopan! Vamos ver! Vou tomar agora! Também já tivemos aqui o primeiro problema aqui na Kombi, ó! Esse pneu rasgou aqui por dentro, ó! Foi numa estrada de chão, eu já troquei ele aqui, já fui remendar, ó! O que é que aconteceu aqui? Ele arranjou aqui por dentro dele, teve que levar aqui um remendo aqui! E a válvula dele também estava estragada, ó! Teve que trocar também a válvula, ó! Agora tenho que trocar aí, novamente! Ó, já troquei aqui a roda aqui da Kombi, já colocá-la no lugar! Aproveitamos aqui pra lavar também a nossa roupa de cama! Inicialmente a gente tava pensando em trazer duas mudas de cama! Eu fui pra Michel não, duas mudas e acabar ficando uma sempre aí guardada e ocupando espaço! Vamos fazer assim, vamos levar só uma! Aí a gente para um dia que tiver sol, lava logo de manhã cedo e antes de meio-dia tá seco! Foi o que aconteceu hoje, ó! Lavamos de manhã, agora tá tudo seco! Agora vou já meter aqui a roupa na cama, que a nossa cama ela fica sempre aqui montada aqui no canto! E também meter aqui essas franhas aqui, né? Ó, a manta também já dobrei ela aqui fora da Kombi, que fica mais fácil! Essa manta também vai aqui atrás dessa almofada e geralmente esse cantaquinhos não leva nada! Como é que nós fazemos? Pra isso aqui não apanhar pó, né? Diretamente durante o dia, olha só como é que nós fazemos! Desdobramos aqui o lençol, jogo ele aqui pra cima de um lado, ó! Fecho bem aqui atrás, caso entrar pó aqui pela porta atrás da Kombi! E a parte que sobra aqui da frente ó, eu vou fechar novamente! E se tu veres bem, essa parte branca é que fica pra baixo! E não a parte tá que tem essas listras aqui, fica outra pra cima da gente dorme! Então toda essa parte aqui fica protegida e fica tudo aqui meio embolado aqui, meio uma bola! Então é assim que fica aqui a nossa cama sempre pra dormir! Depois pra desmontar é bem fácil, a gente vai mostrar em outro vídeo! Praticamente essa cama aqui eu monto ela em 3 minutos! Desde abrir o banco e puxar aqui a cama! É bem simples de fazer! E tem a mesma forma de não encher de pó os nossos trapeces e o nosso lençol! Vamos sair agora com a Kombi e eu vou falar pra Pantera! Bora Pantera! Olha, vamos ver a reação dela! Ela tá deitada aqui fora! Vamos, Pães! Bora Pantera! Vamos! Entra! Bora é muito forte pra Pantera! Não, Pães! Sempre pronto esse neném! Bom! Depois de uns dias a Kombi aqui parada, vamos ver se ela vai querer ligar ou não! Oh! Oh rosa! Parece um relógio francês! Suíço! Agora vamos ali tentar, né? Porque nem todo lugar que é, engraxar a parte de baixo da Kombi, né? Olha! A porta atrás tá aberta, né? Tá! Vai variar, né? É, as coisinhas... Não é a primeira vez que isso acontece, ó! A gente sai e a porta daqui tá aberta, ó! Tem que ver aqui um adesivo! Né, senhor Ivo? Esse dia a gente andou quantos quilômetros com essa porta aberta? É, obrigosíssimo! Nós descobrimos o que que me fez mal! A mãe da Val, a dona Cida, que falou que eles têm umas mexericas, tipo laranja ali na frente da casa, e todo dia eles chupam, né? E eu também entrei. E eu tô acostumada a comer laranja, tipo laranja com bagaço. E fiz a mesma coisa ali, só que aquela laranja ali, o bagaço dela é mais forte, não sei, mais grosso. E não digeri bem. Ontem, faz quase 24 horas, ainda tô sentindo aqui no meu estômago. Tá indo aos pouquinhos. E a gente lembrou, falou, mas o que que eu comi ontem diferente? Eu até almocei menos ontem, tudo. Porque eu tava sentindo que tava comendo demais, né? Comida boa, né? A gente começa a abusar. Aí, ela falou, será que não foi laranja? Você chupou o bagaço de laranja? Comeu? Engoliu? Falei sim. Falei, pronto, é isso. E não digeriu ainda. Eu comi umas 5, mais ou menos. Não digeriu, mas agora vai passando aos poucos. Agora vamos resolver umas coisas aqui da Kombi, né? Que precisa fazer. Aqui em Cidrolândia, ó. Ficou antes numa janelinha dela, fora tanto agora. Né, mamãe? Vamos entrar naquele buraco ali? Tá certo? Ah... Aproveitar que a gente parou aqui pra dar aqui uma olhada também. Pra ver como é que tá aqui a parte de baixo dela, ó. Eu acho que ela tá limpinha, não tava muito suja. Agora é o fim. Tá? E você vai mandar engraxar a Kombi ou vou engraxar? Não, porque é o seguinte, é sempre que eu mando engraxar a Kombi, eu sempre vou lá embaixo também, peço permissão pra ir lá. E... E... Sempre limpo o excesso que fica lá. Isso aqui é tudo o excesso que tava fora, né? A graxa velha. Porque se essa graxa fica lá na parte baixa assim... Com o que nós andamos na estrada de chão, fica tudo apegado na parte de baixo e com o pó fica uma pasta ali. Então eu mantenho sempre limpinho e limpo sempre o excesso que fica lá embaixo. Bom demais. Ó, a gasolina é mais cara até agora, né? Quanto é que tá ali? 4,95. Então? Porém, nós não pagamos pra fazer... pra engraxar, né? Não pagamos pra engraxar. Ih, ainda ganhamos! Olha aí que a gente ganhou. Duas cortesias. Pra café ali no pão de queijo. Estamos aqui no... Estamos aqui no posto... Vacaria. Vacaria, né? E agora vamos abastecer aqui. Dá, completa aí pra mim, por favor. Agora viemos passear aqui no Parque Ecológico Recreativo Municipal do Vacaria. Tá valendo ali, ó. Dá uma olhada ali na placa. Onde é que a Michelle tá? Ah, você viu que a Michelle tava... Tava muito desabida pra mim. Primeira vez que ela vem aqui... Não pode entrar animais domésticos, mas a Pante não é animais domésticos, né? A Pante ser um ser humaninho... Animal do mundo. É, animal do mundo. Ela poderia entrar aqui. O Ivo vem ali, tá fazendo umas imagens com o drone. O que é que nós encontramos aqui? Olha isso. Coitinho. Certo, não é perdido, coitado. Olha só. Soltou-se daí de alguma casa, ó. No meio aqui do nada. Ó, estamos aqui. Eles estão tirando foto ali. Deixando ali o Everton. Coitinho ali. Coitinho ali. Coitinho ali. Deve estar perdido. Tomara que não apanha. Cachorrada ou algum bicho. Cara, você sempre esquece disso aqui, hein? Olha só. Enchemos o tanque agorinha. Aqui da Kombi, olha isso. Olha isso. Vazando combustível. Aqui tudo molhado já. Não posso deixar a Kombi de lado. Cara, deixa eu jogar uma água aqui. Quando a Kombi fica de lado, ela fica perdendo gasolinário no canto, ó. Transbordou, né? Vou mandar água aqui, treino. Falei, Téra. É um prigo isso aqui. Eu esqueci, ela tá mais pesada. Porque quando enche assim, não pode deixar ela virada desse lado, né? Já tá cheio aqui. Né? Paramos agora aqui noutra praçazinha aqui central. Aqui também em Cidrolândia. E aqui tem uma cachoeira. Não sei se uma cachoeira artificial. Mas é muito bonita. Eu também, foi o que a gente falou. A gente já passou aqui várias vezes, só que nunca tínhamos passado aqui. Olha só essa cachoeira aqui. Que bonita aqui, ó. E agora à noite eles iluminam tudo, ó. Tem aqui uns pontos de luz lá. Olha como é que fica bonita aqui, ó. Vamos ali agora, comer um churrasco. Que é na aldeia, no Tio da Val. Tás melhor hoje? Tás meio amarela? Não, é da luz aqui, ó. De quatro horas sem comer? Tô dando luz aqui nela. Fica aqui, ó. Ficava branca. Tô dando aqui uma luzinha aqui nela. Agora vamos ali no churras de despedida da aldeia. Então bora que amanhã vai pegar estrada, é isso? Então vamos. Já chegamos aqui no jantar. Olha só que bonita que é essa. do coração aqui, ó. Essa oca. O que me chama? Uma oca. Oca. Essa aqui é mais sofisticada, tem madeira, mas é muito bonita, ó. Olha a palha lá em cima. Tudo feito de palha. E olha só o que é que temos aqui para o jantar de hoje, ó. Olha isso. Oh, comidinha boa, hein? Isso aqui é Mato Grosso do Sul, ó. E olha só o que é que temos aqui para o jantar de hoje, ó. Olha isso. Oh, comidinha boa, hein? Olha só o que é que tem aqui, ó. Olha só o que é que tem aqui. O que é que tem aqui, ó. Olha só, vacaria e como é que ganham aqui as cortesias aqui do cafezinho, agora vamos ali no famoso casa do pão de queijo, vambora comer um pãozinho de queijo aqui. É bom aquele pãozinho de queijo ou não é, Beto? É bom comer, né? Sim. E o pãozinho de queijo, você quer outra coisa? Dá um pãozinho de queijo mesmo. Olha aqui o pãozinho de queijo já chegou, esse aqui é do Everton, esse aqui é o meu, esse aqui é o da Michel. Depois de uma semana em Cedrolândia, viemos aqui na casa do pão de queijo e não poderíamos deixar a nossa marca, né? E aí vamos marcar aqui. Não poderíamos deixar de deixar. Vamos registrar aqui o café, o café vai deixar de ser. Se passar aqui ó, vai ser o nosso adesivo, já manda, faz um print, põe no stories e marca a gente. Vai ser o café do presente pelo mundo. Chegar aqui na chiparia e falar, não quero um café, né? Não, na casa do pão de queijo. Pão de queijo. Pão de queijo. No Citrolândia. Ó. Ó o lugar, o café. Que era um café do presente pelo mundo. Aí, gurisão. É, não ficou certinho, mas tá bom mesmo. Ficou sim, Michel. Não, ele é tortinho. Certinho. Lembra? Da lua não dá pra ver. E botou. Tá certo. Ficou bom. Pra gravar tá difícil. O que que é? Não, mas é o caminho. O caminho é esse mesmo. Ó, dá pra sentir o caminho pelo vídeo, ó. Tem muita pedra, né? Dá pra dar, acho que viciar toda a areia quando subir uns... Na procura de um acachuco. Partindo da cidade, Cidrolândia. Né? Eu quero aqui, hein? Vamos ver se a gente encontra ela. Vem com a panteira. Vem com a panteira. Olha esse rio. Ó. Olha esse rio aqui. Vamos entrar no rio, Pants? Entra. Olha isso. Sabe aonde? Ivo. Onde você tá? No meio da estrada aqui. Simplesmente no meio da estrada. Olha. A cachu passa nele pra lá, hein? Olha isso. Tem uma cachu pra ali. Que a gente ainda não achou ela. A Kombi tá lá, ó. E aqui é a estrada, ó. Olha isso. E a gente achou um riozinho aqui. Água corrente. Limpinha. Olha. Transparente a água. Não é fácil não, ó. Ó. Agora paramos aqui na beira da estrada. Tem um pessoal aqui que indicou pra nós uma cachoeira, ó. Ó. Passa aqui a cerquinha. Ó. Bora? Daí segura aí com a Val. Vamos lá. Vamos lá. Tá passando a escosta? Ai, ele tem medo. 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 Bora lá, Val. Bora lá, Val. Vai na frente. Vamos lá. Onde é? A planta tá doida pra ir, ó. Não, ela tá correndo nem nada. Não tá? Fiada. Uai, então você desafiou ela. Ah, é? Ela tava fiada, ó. Ó o barulho, ó. Ó. Já tá movendo barulho, ó. Mateira, calma. Tá ficando cada vez mais bonito isso aqui, ó. Tamo subindo. Tá ficando cada vez mais bonito. Bora? Depois da subidinha, olha o que nós encontramos aqui. ó coisa linda, hein. Vamos entrar agora. Agora vamos entrar, hein. Dá uma refrescada. A rainha da massa. Né, Pan? Né, Pan? Ah, tá. Ó o que eu faço delícia lá de bocacar aqui, ó. Oh, que dá bom, hein? Tô. 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 Olha quem tá lá na janela da Kombi. Tchau, Pantera. Olha quem tá na janela da Kombi. Olha. Quem tá lá? Assim. Tchau, Pantera. Tchau, Val. Obrigada, Val. Tchau. Pois você quer. Muito obrigado. Tchau, Lino. É isso. Tchau. Tchau, Lino. Tchau. Tchau. É isso. Tchau. Tchau, Pantera. Tchau, Piquet. Tchau, Puchet. Tchau, Thales. Tchau, Pantera. Tchau, Pantera. Você não voltava? Ah, tadinho. Vamos. Quando você não voltava? Quando você não voltava? Tchau, Lino. Tchau. Tchau, obrigado. Tchau. Tchau, Thales. É sempre difícil despedir, né? É, despedida. Depois de uma semana... Liga a luz aí, não dá pra ver nada. Depois de uma semana, nos despedimos da aldeia Tereré, né? Aliás, ficamos aqui quatro dias, né? Mais quatro dias lá na Buriti, que é município de Dois Irmãos. Mas é sempre bom saber que... A despedida é difícil, mas a alegria é bom de saber que estamos na estrada novo. É verdade. E onde é que vamos dormir? Não sei. Algures. Por algum lugar do Mato Grosso do Sul. Bora. Passar no mercado e fizermos compras também. Isso aí. Comprar umas coisinhas que está precisando. Pegar a estrada. Vamos que vamos. É isso que a gente gosta, né? E como não temos nenhuma bolsinha doce pra comer lá, vamos comprar agora aqui uma... Vamos dar essa. Quanto é que essa tá? Essa de nata. 3,85. Essa aqui tá... Que é a mais conhecida, né? Mas tá um pouco mais caro, tá 4,25. Vamos dar essa aqui pra experimentar? Vamos experimentar essa aí. E aí, Michelle? Vamos pegar o miojinho aí? Vamos levar o miojo? Só que não. Por quê? O macarrão no carro. A Kombi, tem um monte. A gente vai ensinar como é que se faz miojo pombeiro. Caseiro pombeiro. Mas saudável, hein? Vamos fazer na Kombosa aí. Como vai essa aqui? Levo o Fente com bastante uva, hein? Não só nós, a Pantera também. Pantera que normalmente a Michelle olha sempre aí no fundo, porque geralmente o fundo... Se o covo tiver partido, basta o fundo aí. Não, tá bom. Tá ótimo. Uma laranjinha. Já era. Tá bom. Ó, comprinha da semana já aqui. Pantera-se muito preocupada com a vida. Deitadinha aqui só no ar com o desencondicionado dela. E vamos começar a guardar aqui as coisas, que é a parte mais difícil. Porque é tudo milimetricamente calculado. Deu 52 reais. Isso porque o nosso ovo estragou. E tivemos que comprar essa cartela 30 ovos, que foi 11 reais. Senão ia dar 40 e poucos reais a compra da semana. Vamos arrumar tudo aí. Já estamos indo aqui para o nosso próximo ponto, que é Maracajú. Não deu para ver bem ali na placa, mas já estamos aqui em sentido Maracajú. E agora, oficialmente, segurar aí, Michelle, gravar. E agora, oficialmente, estamos na estrada de novo. Vamos que vamos. Bora. Estamos chegando quase aqui ao nosso ponto de dormida. Faltam aqui 3 quilómetros. Mas é do meio do nada, né? Tipo, é perto ali de um rio. Vamos ver se vamos gostar ali do lugar. A gente está sempre usando aqui o Overlander. E, na verdade, a gente está mapeando todos os lugares que nós dormirmos. No Mato Grosso do Sul, nós vamos deixar mapeado nesse aplicativo, que é o Overlander. Se não conheces esse aplicativo, baixa-me até o telefone. E se estivés passando por aqui, repara que vai ter esses pontos mapeados que ajudam bastante para dormir, né? Então, se tem internet, se tem banheiro, se tem... As condições, né? As gerais. Todas as condições. Se pode ter cachorro, se não pode. Se tem água, se deve ter restaurante. Nós estamos mapeando todo o estado do Mato Grosso do Sul, através desse aplicativo aí. Ó, estamos chegando agora aqui. Falta 2.5 quilómetros. Vamos ver como é que é esse ponto. Parece que é um ponto bom que eu perdi o rio, mas eu não gosto de... Na verdade, a gente ainda não... Esse é o segundo dia que a gente está na estrada, né? Eu falo assim de estrada. Já faz uma semana, né, Michel? Já, não. Mas nós queremos, no máximo, chegar para dormir no lugar aí umas 4 horas, 4 e meia, que é bem dentro do dia. Aí dá para a gente apreciar o lugar. E você ia falar que não gosta do quê? De chegar à noite? É, de chegar à noite no lugar. Eu prefiro chegar durante o dia, que é para a gente analisar pelo que está à volta, né? E assim fica mais difícil. Mas vamos ver ali o lugar. Parece que é um rio que passa aqui perto da estrada. A gente vai parar ali e vamos ver se tem boas condições, que eu falo se é seguro ou não. Se não for seguro, temos que seguir um pouco mais. Já são agora 9 e meia da noite e temos que fazer um jantar. Vamos ver. Estamos quase chegando. Vamos ver como é que vai começar a ir com esse lugar. Acabamos por não dormir naquele ponto que nós tínhamos falado, que tínhamos visto lá no aplicativo, que era tipo assim um riozinho e estava muito escuro lá. A gente ficou com medo, que me era a noite e a gente acabou... Não dava para ventar. É, não dava para ver bem onde é que estava. E daí a gente seguiu até Maracajú. Estamos aqui num posto. Esse posto a gente já tinha dormido aqui uma vez, que fomos com os meus pais, né? Já quem estava vindo de Ponta Porão, né? E agora estamos aqui nesse posto de combustível. É bom que esse posto tem muito caminhonido aqui, ó. Vários caminhões aqui parados aqui. Tem muito ali do outro lado. E agora vamos fazer aqui o nosso jantar. Vamos ver um jantarzinho assim bem simples hoje. Mas vamos estriar aqui o nosso fogão. Depois de uma semana. Depois de uma semana ainda não estriamos o fogão. Vamos estriar agora aqui o fogão. Vamos abrir aqui. Fazer aqui um ovinho. Tá bom demais. Pão com ovo. Estamos aqui também arrumando aqui as coisas. Queijo mortadela. Mostra esse teu truque aí do lixo. Vixão, como é que é esse truque aí do lixo? Ó, esse é o nosso lixinho, né? Lá dentro tem um papel lá embaixo. Pra não ficar cheirando, qualquer lixeira, né? Eu já fazia isso em casa. Um papel com óleo. Esse aqui é citronela. Esse citronela é tipo um cheirinho, né? Um profundo. Não. Esse aqui, ó. Citronela. Aromatizante. Óleo concentrado. E é bom porque ele deixa um cheirinho e não fica cheirando a lixo, né? É. Eu uso sempre, eu usava sempre no lixo do banheiro. Colocava um papel lá embaixo, pingava um pouquinho e colocava o lixo. Falou que a gente fez ali, ó, um papel lá embaixo do saco. Joga um bocado de citronela e fica mais cheiro, nunca cheira aquilo. O óleo, né? Pode ser qualquer óleo. Isso aqui é o nosso lixo. Ali tem um lixo lá na ponta que eu já vi, já vou deixar lá. Enquanto a gente vai fazer agora aqui o jantar, a Michel já tá outra. Então a iluminação boa, hein? Então estamos com uma luz, liga mais uma luzinha, Michel, pra ver como é que tá com aquela luz lá. Opa, fica bem iluminada agora. É a cor da panta, ó. A panta tá dormindo, coitadinha. Ó como é que fica bem iluminada aqui na Kombi. Lá fora tá escuro, hein? Só que tenta comer essas luzinhas, que é uma boa. Desliga aquela lá, então. É, pra gravar aqui tá bom. Eu também uso aqui outro carregador externo com uma lâmpada de LED aqui na ponta, que é o USB. Pra gravar fica bom. Acho que a panta não tá nem comendo, né? Acho que a panta não vai comer o urvinho dela. Vamos ligar aqui o nosso fogo pela primeira vez, com uma mangueira nova. E vamos fazer aqui o nosso jantar. Ó, vamos lá. Vamos ver se a gente vai acertar aqui o nosso... Ó, ainda o verniz tá colando. Esse verniz nunca acaba de colar. E já vamos testar aqui com... Ele só tem feito... Ventilador. Ventilador. Ixi, temos que já limpar ele. Tem poeira já, né? Muita poeira. Ó. Esse aqui é o nosso... A gente só usava fósforo, né? Na verdade ainda tem que ficar quase cheio. Daí compramos esse isqueiro, que eu acho que vai ser muito prático pra gente usar. Acho que sim. Esse isqueirozinho aqui, ele é bom demais. Então vai. Vamos ligar aqui primeiro o gás. Tem umas coisinhas aí atrapalhando, tem que tirar. Não, mas dá pra eu ver aqui. Consigo ver. Ah, a erva do tererê também tá aqui. E é bom saber que ela tá aqui, que é pra depois eu usar ela. Bom, aqui tá, aqui tá, aqui tá. Deixa eu abrir aqui o gás primeiro. É que nós colocamos uma... Colocamos uma mangueira grande de 3 metros, né? Temos aqui uma mangueira grande agora de 3 metros. Por quê? Porque esse fogão... A gente quer usar isso lá fora, esse fogão aqui. Então em primeiro lugar eu vou ver se ele tá ligando ou não. Você já soltou o gás lá? Já. Vamos ver aqui, drogueirinho. Suspense. Ô. Que isso? Mas ficou medo, hein? Medo que? A primeira vez. Ai, mãe. Mas tá funcionando, então tá ok. Vou desligar agora aqui. Ué? Passar aqui um pouquinho de azeite, não? Você vê, estava funcionando. Vamos lá. Passar aqui um... Normalmente a gente usa pouco azeite, não usa muito azeite. Ó. Tu ia ficar cozinheiro de hoje. Eu sou cozinheiro hoje, não? É que eu ia cozinhar sempre, né? Hum, vamos ver se isso procede. Azeite, passa aqui o dedo na frigideira. E quando suja o dedo, o lambe, que o azeite é bom, né? Ou então dá pra pantera, que a pantera gosta do azeitinho. Ó, passa aqui o dedo. Foi até demais, né? E até foi demais, mas até pode ter sido menos. A gente não tem ideia. Pra fazer três ou quatro ovinhos só. Mas eu gosto de espalhar bem o ovo pra ficar com a... bastante clara. Olha como é que ficou. Ficou bom. Agora ó. E agora vamos ligar o exastor. Será que vai? Ó, o exastor não tá funcionando. Você não vai quebrar o ovo numa... Vou. Numa coisinha à parte. Então ocupamos essa caixa de ovo. Já guardamos um pouco na caixinha. Tá aqui, ó. Tá aqui na caixinha. Só que só você acha que não é muito... A gente usa muito ali em cima por causa do calor, né? É, usa todo dia. Esse aqui tá bom. Então, já era. Onde vais comer? Um e meio. Um e meio. Já sei que são dois. Dois, eu comprei. Eu comprei um e meio, você comprei dois e meio, tá bom? Dois. Pronto. Essa parte aqui já tá. Essa frigideira é boa. Dá pra ter bastante gema, né? Tempero. Tá, onde tá o sal? Tá lá no lugar dele. Ó, o sal. Tá aqui do lado. Olha lá o fuminho. Dá pra ver o fumo puxando? Dá pra ver, né? Ó, agora não tem que... O ovo a gente só... Gosta de fazê-lo com... Acho que é mais saboroso só com sal, né? Ah, e tem aqui uns presentes já. Ó, o arroz saindo também. É que eu coloquei arroz pra não ficar umidade. Pra ficar umidade. Mas se não der certo, depois a gente tira. Cortar agora aqui o queijinho já. Enquanto isso... Se ela sentir aqui esse cheirinho, ela vai querer mexendo. Não, ué, tá dormindo também, hein? Ó. Ó, mexeu no saquinho de queijo. Ó a orelha dela, ó. Chegou... Chegou... Levanta a orelha. Já fechei ali o gás. Mas agora como tem uma mangueira grande, não vai dar... Não vai dar tempo de... De... Hum... Não vai dar tempo do que, Anuza? Não vai dar tempo de acabar o gás da mangueira. Mas não tem problema. Pronto, já desliguei. Ó. Não é ruim ficar gás da mangueira? Não. Tá fechado de uma ali e do outro. Eu já fechei ele, já fechei aqui. Se acontecer alguma coisa, você vai gastar o gás da mangueira. Alguém tava dormindo, né? Mas daí mexeu no queijo, que aconteceu? Ó, faz tempo que a Panta não come o queijinho, né? Ela comeia sempre em casa. Não, Panta, calma, calma. Ó, meu. Começar a apanhar no ar. Calma, calma, calma. Ela em casa apanhava no ar. Vamos ver. Panta, calma. Panta, ó. Aqui, ó. Não, não. Vai apanhar no ar. Vai, de novo. Tá bom, Nani. Ó, Rabin. Ó, Rabin. Não, tá bom, né? Já come um queijinho. Pode voltar a mim, tá? A gente já vai fazer depois a tua comida. Um já tá pronto. Ó, mostra aí como é que fica. Ó, esse aqui é o meu primeiro. Vou comer dois. Para mim são dois... Quatro ovos. Quatro ovos para mim. Ó, o primeiro aqui já. Um, dois ó. Dois ovos, mortandela. tomate e uma fatia de tomate que ele acabou de derrubar no chão mas como é que é o nome disso aí? que está aí dentro junto com ovo? isso aqui? mortandela como? mortandela como é que chama? mortandela? não lembra? mortadela ele não quer nem saber se é mortandela ou mortadela você está morto, está vivo, mas é bom então bora, mais o meu aí agora já dei aqui umas trinquedelas no meu esse aqui é o meu segundo e a Michel também já está ali do poço do pai dela o inspetor está do lado, vê se quer alguma coisa o inspetor Pantera só fica lembrando os bichos tá bom Michel? isso aqui é provado? primeiro jantar na Kombi perfeito, pode fazer todo dia não, para jantar, cada dia um diferente desde de vez em quando o meu ajudante é Pantera, minha ajudantezinha olha a carinha dela, pobrezinha está cheio de sono, mas não pode haver um queijinho bora bora jantar vou terminar com esse pãozinho bom e por aqui já está tudo a dormir depois do jantar está tudo no puxando uma palha aqui, Pantera e Michel então bora, bora descansar e o quintal de hoje é na beira da rodovia bom dia para quem acordou agora ó, estão aqui no mesmo poço que a gente dormiu ontem porém só mudamos de lugar aqui e... na verdade para a gente ficar mais aqui nesse canto a gente fica mais à vontade fica voltando aqui para a estrada e agora estamos fazendo aqui o nosso pequeno almoço saímos agora ali do posto como estiver onde a gente dormiu e estamos indo agora na verdade estamos indo procurar um rio que acho que é o Cachoeirão que tem um... não sei se tem uma cachoeira lá não sei se esse nome tem alguma coisa a ver estamos indo aqui pelo centro da cidade ó, dava a pilha ali por fora mas a Michel aqui veio aqui pelo centro da cidade estamos indo agora aqui e vamos ver se depois a gente consegue chegar lá nunca... não conheço lá ele falou que é mais ou menos uns 10km de distância ali do posto então vamos aqui pelo centro e ver se a gente encontra esse tal do rio Cachoeirão o lugarzinho aqui é muito bom ó água bem aqui na frente aqui da Kombi não é no outro mas hoje está cheio hein olha o som tem gente aí do lado ó e dá para pescar esse rio tem um senhor ali um taxista que ele falou para mim que dá para pescar que é bom mas normalmente no final de semana é sempre assim o pessoal vem com os carros liga o som, mete tudo aí e a gente como não conhece né vamos preferir hoje que é domingo ir para o centro da cidade e aí durante a semana é mais tranquilo a gente estar aqui então agora vamos até lá embora esteja calor né a gente queria ficar aqui para tomar banho mas vamos optar lá para o centro da cidade e se calhar quem sabe mais tarde a gente pode passar aqui mas acho que só amanhã a gente vai vir aqui novamente ficamos um pouco lá naquele rio mas acabamos não ficando muito tempo porque começou a chegar cada vez mais gente e era música por todo lado a gente acabou e também tínhamos de trabalhar né e agora o Rodrigo aqui de Maracajú entrou em contato também ele sabia que ele também tem Kombi né e sabemos que ele é bombeiro né e ele colocou aqui à disposição o espaço deles aqui então agora vamos estar aqui com eles no quartel e como a gente precisa de internet ele falou não podes ir lá que a gente vai ajudar vocês aí vai dar o apoio aí que vocês precisem então agora estamos indo aqui no quartel dos bombeiros aqui em Maracajú Ó estamos quase chegando já do GPS vou seguir aqui em frente estamos quase chegando aqui no quartel dos bombeiros aqui a 200 metros virar a direita já chegamos aqui no corpo de bombeiros de Maracajú já mostraram ali pra gente né agora o Ivo vai dar a volta pra entrar pra estacionar lá dentro vão ficar aqui agora pelo menos um dia né aqui ó o se a o e faz o Ah, a pátria tá solta. Ai, beijinha. Falei. Vem aqui. Falei. Uhul. Sobe, sobe. Faz mais uma semana que ela não dava assim, né? Tadinha. Sobe, sobe. Ó, o combo tá aqui. Ali, ó. Lugar seguro. Estamos aqui no pátio do corpo de bombeiros. Ali, o IML. Se de vez em quando parece um fantasma, não dá nada, né? Vem cá. Pantes, vem. E aqui que nós vamos ficar hoje. Ali tem a cozinha pra gente utilizar, ó. Vamos fazer nosso jantar. Talvez ali, talvez ali na combi mesmo. Tem um espacinho bem legal ali, ó. Vem cá. Pantes, vem. Vem, vem, vem. Vem aqui. Que alegria dela. O que é isso? Agora sim, olha só o que durou ainda, pelo menos vai dar para mais uma hora feia e meia. Aqui. Vamos deixar também o tacho de molho, depois que nós comemos e agora bora jantar. Lembra aí Pants? Olha a tua comidinha aqui, tua comidinha está aqui em cima já, esperando lembrando os beices. Pants, está com fome também? Vamos comer? Vamos papar? Vamos papar? Vamos papar Pants? Olha a tua comidinha aqui, olha a tua comidinha aqui, olha a tua comidinha aqui Pants. Não aguento ver a carinha dela assim. A Pants já terminou a refeição dela. Senta aí Pants, senta aí. E agora? Fica aí, senta aí. Somos mal né? Agora vamos comer na rua. Olha, olha que coisa boa. Sentadinhos na varanda, cada um na sua cadeirinha. Eu vou sentar ali né? Comer o pratinho. Pants Piggy. Minha Pants aqui. Essa aí. Onde é Pants? Essa aí. Essa aí. Essa aí. Essa aí. E agora vamos gravar mais vídeo e editar mais vídeo ainda. Isso aí. São oito, nove horas da noite já. Muito trabalho de ir pela frente ainda hoje. Então bora jantar. Olha. Olha esse. De colher. Ó. O cozinheiro hoje foi a Michelle. Está aprovado Michelle? Não. Foi possível. Hoje foi esse aqui. Está ótimo. Está bom demais. O que interessa é comer. Comendo, está bom demais. E a Michelle não gosta muito de comer. Comer né? Olha o garfinho dela. Mostra até o garfinho Michelle. O garfinho é uma colher. Oh menina. Comilona. Ah já estava sujo ali. Não quis sujar outro garfinho. Mas é isso. Estou ligado. Estou ligado. Então bora jantar agora. Tem água aí Michelle? Hoje estamos acordando a onda. Em Maracajú. Estamos aqui no apoio que nos deram aqui. Que é dos bombeiros. Bombeiros militares. Estamos aqui dentro da Kombi. Já acordamos. Já almoçamos. Já fizemos as coisas. A Pantera também já está almoçando o ossinho dela ali. E já está comendo o ossinho? Já está comendo o ossinho aqui. Ah. Ficamos basicamente a manhã inteira trabalhando aqui ó. No computador aqui. Eu também fiquei lá dentro do quartel editando os vídeos. E gravamos os vídeos né? E gravamos também os vídeos aqui. Falando vários detalhes aqui na Kombi que ficou para trás. E agora temos aqui um presente para hoje. Esse aqui ó. O resto dos ossinhos da Pantera. Ficou aqui no que a gente ganhou. Ó. Ó. O que a gente ganhou? Além de ganhar comida a Pantera também ganhou comida. Essa Pantera é muito folgada hein? E também como nós tratamos com uma bateria. A nossa bateria da câmera aqui está. Essa aqui. Da câmera aqui. Essa aqui. Está a acabar. Nós vamos ter que lavar essa roupa. Não sei se vai dar para gravar. Nós vamos ter que meter ela a carregar. Esse é um dos motivos que nós vamos em direção a? Ponta Porã. Por quê? Que é divisa com Paraguai. Casa China. E lá? E o que é que tem lá? Lá tem bastante coisas mais baratas. Os artigos são mais baratos. Os eletrônicos. Tudo que é eletrônico. Eletrônicos. Apesar do dólar estar mais alto né? Está alto. Sempre compensa comprar lá. Bora lavar a roupa agora? Vamos lavar a roupa né? Vamos lavar a roupa. Nosso trabalho tem que fazer a tarefa de casa. É. Para viver assim as vezes as pessoas pensam assim. Ah é fácil não sei o que. Não. Você tem que ter mais disciplina eu acho. Do que viver numa casa normal. É. Porque é todo dia óbvio. Porque numa casa você vai lavar o que? Roupa uma vez por semana normalmente né? Você vai juntando lá. Faz uma máquina. Duas, três. Quantas forem. Que não. Se a gente deixar com lá dois, três dias. Pelo menos nós. A gente já tem um monte de roupa. É. E aí a gente só tem uma bacia pequenininha para lavar. Já tem até roupa demais ali. Porque ontem a gente entrou no rio né? Aí sujou mais umas pecinhas. E nós não lavamos ontem a noite. Porque a gente chegou aqui ontem né? Então reconhecer as coisas. Falar. Também conversar com as coisas. Aí conversar. Aí hoje a gente já perguntou. Tem um tanque ali. A gente vai lavar agora ali no tanque. Aproveitar o sol e já deixar secar tudo. Uhum. Né? Então é isso aí. Aqui tem que ter disciplina. Saber que todo dia tem que lavar a roupa. Tem que organizar tudo. Cozinha já lava a louça. Já guarda tudo. Deixa tudo arrumadinho aí também. Porque senão depois a gente tem que usar aqui as bancadas. Que é tudo pequenininho né? Para editar. Para ter as câmeras. Carregadores em cima. Então tem que ter uma disciplina. Uma certa disciplina aqui. Varrer essa cama. Sessenta vezes por dia. Que a panque está soltando pela hein? Nesse momento. Então. E essa vassourinha que nos salvam. Essa vassourinha. Se tu não tens uma vassoura dessa na tua Kombi. A tua Kombi. Dificilmente fica limpa. Porque essa nossa vassourinha. Ixi. Ela trabalha hein. Trabalha como é que ela está com os pratos. Aí esse ganchinho né. Que a gente ganha com os amigos. Do 6 na Kombi. Oficial. A gente sempre fala né. Tem sido muito útil ó. A vassoura fica na minha entrada. Tira. Dá uma vardela aí. Passa uma vassourinha aí. Ele sempre vai né. Ó. Não roça meu pé não. Que está muito sujo. É o teu meu. Pronto. Já era. Terminou de varrer aqui. Joga a vassoura ali. E já era. Então agora vamos lavar essa roupa. E vamos ver se a gente ainda vai conseguir na prefeitura né. Quem quer ir lá. Ah sim. Temos que ir lá na prefeitura. Secretaria de turismo. Vamos lá conversar com eles né. Tava comentando aqui com o Ivo. Que Maracajú também tem prédio. Igual Cidrolândia ó. E acabei de encontrar outro. Ali um. E lá o outro. Lá ó. Olha lá. Não sei se tem mais. Vamos dar uma olhada né. Nós estamos passeando por aqui a pé né. Com a nossa garrafinha. Bora lá. Agora vamos encher nossa caixa d'água né. Tínhamos enchido só lá em Cidrolândia. Faz quantos dias? Uns três dias? Uns três dias. Agora tem uma mangueira aqui ó. O Ivo já puxou. Eu vou ali abrir. Tá bom? Pode mais. Não. Tá ótimo. Tá enchendo lá. Minha planta tá roendo o ossinho. Hoje no almoço teve um monte de ossinho né mamãe. Que delícia. A gente nunca deixava ela roer osso agora. Tudo que é ossinho que tem de vaca, de porco ela come ó. Ó como é que ela faz ó. E aí tá enchendo bem? Tá. Ó. Pode ver o barulho? Uhum. Do ar saindo? E agora no meio da tarde enquanto a Pante se dá uma sonequinha ali fora. a Michel tomou frente novamente hein. Aí sim Michel. Uhum. Tô gostando de ver hein. Tá né. Só dava ele na cozinha. Ó. O cafezinho já tá. Eu vou abrir a tampinha pra ver se dá pra ver o outro. Não. Já. Já. Já foi? Ó. O cafezinho lá em cima já fumando. Big tapioca ó. Tamanho. Cara, qual o tamanho disso aí? Dá três mãos da Michel. Vai ser com uma tapioca. Essa vai ser salgada. Depois vou fazer uma doce. Queijinho. Fiambre. Mortadela. Mortadela. E um bocadinho manteiga aqui. Mortadela. 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 Quer dizer que tá morta mesmo. Lá em Portugal eu chamo de fiambre. Não. É diferente. Aí é outra coisa? É fiambre. É presunto aqui. Aqui é presunto. Obrigado. Tem uma confusão. Bora. Fazer que já tô com fome. Segunda tapioca no prato já. E essa aqui é do? Queijo com doce de leite. Será que tá boa? Hum. Olha aí. Doce de leite que faz do erudente. Como é que? Como é que fala isso? Você queria falar leite quente dos dentes da gente. É leite quente. Nada é ver. Doce de leite. Doce de leite também. Gaúcha também. Arroz é gaúcha. Ela também gosta de comer um docinho desse aí. Opa. Arroz é como? Ah. Minha mãe. Bora comer isso aqui então? Hum. Muito bom. E hoje antes de irmos dar uma volta aqui por Maracajú. Michel estendeu aqui uma roupinha. Eu imprevisei com um elástico. Aqui amarrado na parede e aqui no bagageiro. Já secou. Secou bem? É que tava calor né? O sol que fez. Agora vamos guardar né? Bem simples. Também tinha corda. Mas esse elástico ajuda demais ó. Prendeu só aqui no ferro aqui na parede. O elástico. E aqui ó. Lá. Prendi lá no bagageiro. Então. Deu pra uma, duas. Duas blusas. O biquíni da Michel lá também. E aqui uma calça da Michel. E os calções mesmas. Tinha mais aqui uma blusa. Então o previsado pra essas coisinhas pequenas é suficiente. É a nossa roupa do dia a dia né? Todos os dias a gente lava. Deixa eu pegar aqui. Até agora já até pode cair humilhado. Já vamos apanhar aqui a roupa até pra não molhar ela novamente. Já vamos dobrando. É dobrando e guardando. É dobrando e guardando que é pra não deixar juntar muita coisa. Também se não tivesse seco a gente colocava aqui dentro ó. No nosso varalzinho. Sempre a gente tem aqui coisas estendidas. Agora um chazinho. Com uma bolacha. Hummm. Mas faz também não mesmo um chazinho com uma bolacha hein? Um chazinho com uma bolacha. Um chazinho com uma bolacha. Ó. E agora o que que é isso? Ahhhh. Pra dar uma temprada. A Michel é inteligente. Esse tá bom aí. Já daqui já quer pro barco. Ele tá bom demais. Ficou bom? Sem açúcar né? Bora. Ó a bolacha. É a bolachinha também. Ó. Hummm. Essa bolacha é boa hein? Ó. Lá dentro. Traduz aí Michel. De? A estrada. A estrada. A estrada. A minha casa. É a minha casa. Ó. É o meu lar. E essa plantação aí do lado. Coisa chique. Essa é a Michel hein? Essa tua hora tá aí. Ficou top hein? Tá linda. Michel ainda não terminou. Tá em fase de adaptação. Então não tá fácil. Terminamos só agora de editar aqui os vídeos. São quatro e meia da manhã já. A pantera já tá durando. Faz muitas horas. A Michel também tá enrolada. Igual ao Pikachu. Hummm. Acabei de deitar. Então agora vamos dormir. Tá frio. Então boa noite e até amanhã. Até já. Até já. Bate o rabinho de pantera. Bom dia para quem acordou agora. Que não é o nosso caso né? A gente acordou. Dormimos as quatro e meia da manhã. E ontem foi intenso. Acordamos oito e meia. Oito e meia. Oito e meia. Oito e meia. Agora olha o que já tá sendo aqui ó. Hummm. Olha aqui o cafezinho da minha. Ovo cremoso. Ovo. Pãozinho. Pão. E também. O nosso. Bem vindo cafezinho. Olha o que tem aqui. Hummm. Café. Ó. Mel. Diretamente da fábrica. Diretamente da abelha. Olha. Do buchinho da abelha. É o João. Edna e João. Ó. Tia. Olha aqui o mel. Quem quiser comprar ó. Pergunta aí pra gente. É bom hein. Quem pensa no mel gostoso. E se for de Campo Grande. Mies. Melhor ainda né. Vai lá buscar ela leva. Ó. Esse aqui é o contato dela. Deus do tio também né. João. E Edna. E esse mel é muito bom. Hummm. E agora vamos comer aqui nossa. O café da manhã. Nos pequeno almoço. É pequeno almoço mesmo. Pequeno almoço. Tipo almoço. Tipo almoço. Tipo almoço. Hehe. Pode vir. Cuidado tem um ferro ali. Não vai doar? Não. Passou. Vou vencer no portão. E agora viemos aqui num lugar que é muito em si né. Aham. Uma rotatória. É o símbolo de Maracajú né. Que são os papagaios. Papagaios. E agora nós vamos visitar aqui a cidade. Ver os pontos né. Importantes aqui. As referências né. Aqui de Maracajú. E olha só quem tá ali de boa na lagoa. A Michele e a Pants de boa na lagoa. Com uma sombrinha aqui numa árvore gigante. Olha só. Tá bom aí Michele? Tá bom hein. Olha essa figueira maravilhosa. Olha a altura dessa figueira aqui. Ohhhh. Estamos numa rotatória aqui com o símbolo de Maracajú ali. Nós pensávamos que era linguiça né. Mas não é. Olha ali. São os papagaios. É? Não é verdade. Os papagaios ali ó. Tá tudo muito bem. Cuidado ó. Por indicação viemos aqui na linguiça de Maracajú. Da dona Nilda né. Chegamos. Vamos ver se a linguiça realmente é boa ou não. Que a gente comprar pra fazer na Kombi né. Tem que provar a linguiça direto né. Maracajú. Desbotada. Será que tem linguiça aqui ó. Caraca. Dando uma drenada aqui nas perninhas. Olha. O Michela que ela tá. A Michela é filha dela ó. Muito triste com a mãe daqui ó. A Panta está de olho aqui na minha ó. Com a perna comprida não dá. Está de olho aqui na minha comida. E a Michela ó. A Michela pensa que tem agora 5 anos que ela quando era pequena gostava de tocar com o pé no teto. Ó. Agora eu posso. Até sobra a perna ó. Eu gosto. Até a Pantera toca aí. Até a Pantera que tá. Ohhhh. Taro olho em mim. Até a Pantera to com o pé aí. Então. Agora. Vamos ficar assim ó. Vamos jantar aqui. E editar mais uns vídeos aqui. Oi Pants. Alarm tocou. Finalmente. Tudo carregado. Vídeos agendados. Ficou como dou ligado a noite inteira. Para subir só apenas um vídeo. Então vídeo carregado. Estamos prontos para pegar a estrada novamente. Bora Michela. Chega de Maracajú. Não. Ainda tem hoje Maracajú né. Não. A gente fala de chega de Maracajú como quem diz. Cidade né. A gente já vai. Maracajú a gente já vai. Porque a gente tem que pegar a estrada já. É. Vamos seguir a nossa. Então vamos né. Fazer nosso shotzinha. Shot diário. Nosso shot diário. Que tá aqui ó. Que que vai aí. Pimenta. Pimenta. Açafrão. Açafrão. Própolis. Própolis mais ok. Limão. Limão, água e... Glutamina. Glutamina. Que tá aqui ó. Esse pozinho branco. Vamos fazer né. Bora fazer. A gente sair. E assim nos expedimos dos bombeiros de Maracajú. Nos acolheram mil por cento né. Muito bem. É sempre ruim se despedir né. Sempre. Mesmo que seja dois, três, quatro dias. A gente fica. Mas temos que seguir né. Acho que vai ser assim em todo ponto. Que a gente ficar mais de um dia já é. Mas é uma sensação depois de liberdade né. Que a gente sabe que... É. Um dia já cria vínculo. É. Horas. Então bora. Acho que agora nós vamos no pesqueiro né. Vamos lá no pesqueiro. Vamos ver o que que... Pesca e pague. Ela mandou mensagem né. Sim. Ela mandou mensagem pra gente. E... Agora vamos ver o que que nos espera lá. Tô bom. Tô bom. Tô bom. Tô bom. Tô bom. Tô bom. Se tu não conhece Maracajú. Quando tu és aqui não pode deixar de comer uma linguiça ó. É o malacajú. Até porque a... Tudo símbolo aqui né. Da cidade. É esse símbolo aqui. Maracajú. É. Verdade o símbolo da cidade são os papagais né. Que eu até achei que fosse a... Eu pensava que era isso aqui também. É. Mas eles são os papagais. Porém, essa questão da linguiça aqui, né, a tradição é muito forte E a festa da linguiça, não tem a data ainda Acho que agora vai ser no final de abril e início de maio Sempre assim, final de abril e início de maio É uma festa muito grande Pena que a gente não está aqui nessa época, né? Provavelmente não vamos passar por aqui Mas já dá para sentir o sabor que a gente já comprou uma ali Fomos diretamente na... Apimentada ainda Fomos diretamente na raiz da... Na Dona Nilda, a mais tradicional aqui de Maracajú A mais tradicional de Maracajú Pois quando a gente fizer, acho que eu vou fazer hoje ainda Será? Rente vontade de comer Pantera também Então, ó, esse aqui é o símbolo aqui da... Um dos... Tem em duas entradas, né? Tem nas duas entradas, vindo de Campo Grande e nessa aqui também A linguiçinha Ó, Cidrolandia, Campo Grande e o Doutorno também Então agora, vamos lá? Vamos, vamos Bora, partir para os caras Será que vai dar peixe hoje? Tem que dar, né? A Pantera, será que ela gosta de peixe? Gosta Pantes Não sei, mas... Eu adoro Eu adoro também E feito no prato então ainda mais Opa Bora Bora A senhora lá do pesqueiro já nos mandou aqui a localização E olha só que interessante Na localização já aparece aqui os tanques Olha aqui Um, dois, três, quatro, aparentemente cinco tanques de peixe que ela tem aqui Seis, ela está em contra aqui agora, ó Será que nesses seis tanques... Pesca e pague, né? O nome, Pesca e paga Ah, tem uma pista de motocross e tudo aqui, ó Pesca e paga Ó, tem uma pista de motocross aqui do lado e tudo, ó Será? Tem E agora onde é que nós estamos? Ó, está aqui perto, aqui nós estamos Daqui, Maracajú Agora vamos, estamos aqui praticamente no centro, né? E agora vamos até aqui Pertinho, do lado Bora Então chegamos aqui, ó No Pesca e Pague São Sebastião Agora vamos lá dentro, falar com a Dona Neuza Ó, já estamos aqui no pesqueiro Muito bom, é muita sombra Bem partindo da cidade, né? Então, do lado A gente já passou várias vezes aqui na roda-via, né? Uhum, indo pra Ponta Porã Muito bonito aqui o lugar, ó Tem seis tanques, olha isso Esse aqui é pra pescar agora, né? E os outros dois lá, ela falou que são peixinhos pequenos, né? Pra eles crescerem lá, depois vão trocando Deve mudar pra esses tanques aqui Uhum Muito agradável aqui E aí? Ração? Vou experimentar, vou comer uma aqui Ah! Mas é bom pro peixe? Ração Eu vou comer o peixe, o peixe come isso aqui Deixa eu ver o tamanho da ração aqui Ah! Olha isso, Michel Agora chegou a hora da verdade, né? É assim Eu sei que tem capacidade pra apanhar um peixe Mas eu não sei se tem peixe aqui Não é um peixe que ele Ó, o anzol tá aí Pantera Aqui acho que é... Vou te iscar a ponta do nariz Aqui, ó Tem! Uma raçãozinha que eu ganhei ali Agora eu vou colocar ela aqui, ó Então eu tô tentando tapar o anzol, né? Tipo esconder Pronto Vamos lá Agora vai, hein? 3, 2, 1 Deixa eu benzer aqui pra ver se vai dar certo ou não Vai 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 2,5kg de peixe Vai Ó, tô falando, Michel Estou falando que eu peguei aqui Calma, calma Ó, ó Calma, bichão Calma Calma, bichão Vai com calma Eu falei, bichão Ó Deixa eu trabalhar o bicho Tá se achando já, ó Deixa eu cansar o bicho Deixa eu cansar Calma Deixa eu cansar Calma Calma Deixa eu vir Isso Vai lá pra ver Isso 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 Ih, você não sabe mais pescar Calma, calma Deixa eu cansar Isso Vai lá, bicho Vai lá Isso Vai pra ver Vamos trabalhar o bichinho Deve é um mini lambari É um micu Não Calma, bichão Calma, bichão Calma, bichão Deixa eu cansar Deixa eu cansar Calma O quanto até deitou Calma 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 Calma, Michel Ah, guri Ah, guri Ah, guri Pesca Vantera, vem cá Fala, Vantera Fala Deixa ele Pesca Pequeno Viu E aí, vô? E aí, Michel Ó Ó Primer peixão Aqui já Mostre ele Primeiro peixão Eu falei que era bom de pesca, Michel. Filho de peixe sabe nadar. Olha, mostra ele aí. Vou fazer um vídeo e mandar para o Otaviano do Mundo afora para ele aprender como é que se pesca peixe aqui no Mato Grosso do Sul. Em menos de um minuto. Em menos de um minuto, olha aqui o peixinho. Que peixe que esse será, hein? Sei lá. Será que é pacu? Esse gaste tem um pacu. Olha o tamanho dele. Caraca, espera, espera, espera. Olha o dentinho dele. Calma, bichão. Calma, não morde, não morde. Não morde, não morde. Não morde. Não morde. Tem dente? Tem. O dente mete a mão ali para tu ver. Você é louco. O dedo dele morde? Morde. Pronto. Olha, soltou. Que Deus. São selecindo. Olha. Vamos lá cavalos! Tá mais que visto que eu consegui apanhar o peixe. Agora a Michelle vai... Não, 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 Michelle. Essa vara aí, não. Essa aí é minha. Desculpa lá. Não, essa vara é minha. A tua tá aqui, ó. Tem duas varinhas, ó. Não, essa aí eu já ensinei ela. Não, deixa aí do lado. Essa aí é minha. Eu sou ciumento com a minha varinha. Sem graça. Não, essa aqui... Eu já ensinei ela. A Michelle já queria chegar aqui e apanhar o meu peixinho de novo, hein? Sem graça. Não, eu tava preparadinha ali pra ela. Outra aqui do lado. Essa aqui é minha. Bora, Michelle. Mostra aí o que é que tu vales. Já uma vez na tua vida apanhaste o peixe? Claro, né? Já. Lá no freezer. Não, mas aqui... Ah, no freezer. Aqui. No supermercado. Aqui não. Buscando? Não, nunca? Vai ser a primeira vez? Acho que não, não lembro. Então vai fazer tudo agora, vai. Faz tanto tempo. Apanha aí a raçãozinha. Opa. Isso. Ó. A gente já vai fazer tudo pela primeira vez. Isso aqui, esse momento vai ficar registrado. Vai ser único pra vida dela, ó. Vai lá. Vai ser do jeito dela. Ela vai fazer do jeito que ela sabe, aprendeu. Pronto, tá bom. Não precisa mais que isso aí. Ainda não saiu. Tá ótimo. Não? Tá bom. Isso aí mesmo, bora, vamos. Deixa do jeito que tá. Não, só pra não ficar a ponta. Dei eu não pego que você vai falar que eu não sei. Não, tá ótimo já. Não, você tá me querendo me enganar. Não, é isso aí mesmo. Não é não. Acredita. Acredita e vai, bebê. Como a professora Fabi falava. Fala, né? Isso aí vai, bebê. Falava nela, fala aí, né? Vai. Pronto. Diz-me aqui, sabe onde é a ponta da vara? Qual é a ponta da vara? Vai, é doido. Vai. Estás confiando, preparado ou não? Com certeza. Então vai. Três, dois, não faz a tua reza primeiro? Ah, então vai. Vai, bora. Três, dois, um e... Uff! Agora vamos ver. Se a Michelle é boa ou não. Será que o peixe vai me levar? Lembra-te sempre, na hora que ele puxar pra um dos lados, tu puxas no sentido contrário. Se a linha começar a andar pra lá, tu puxas pra cá. Pra iscar ele. E se for pra lá, tu puxas ao contrário. Agora vai. Não, calma. Fui ver se ela tava lá. A Michelle foi ver se a isquizinha tava lá ainda. A Michelle é macaca. Não, deixa eu ficar lá, Michelle. Ué? Não acontece confiança? Vou sentar, pode? Não? É pescador sentada? Não, é pescador sentada. Toma, que pescador é essa? Fica sentada. Pesca sentada? Não, é pê. Pescador reis é pê. Eu sou a raiz. A Michelle vê o peixe pulando aqui do lado e ela não tá apanhando nada. Olha ele, olha ele, olha ele, olha ele. Puxa. Eu não vou fazer nada. Agora vou ter onde a Michelle vai. Vai, vai. Deixou cansar, cansar ele. Deixa ele ir, deixa ele ir devagarinho. Isso. Mas não puxa. Deixa ele cansar. Vem pra cá devagarinho. Calma. Ó, ó. Olha ele lá. Olha a Michelle trabalhando já o peixe. Olha a Michelle trabalhando o peixe. Vai devagarinho. Olha a vara. Olha a vara. Olha a vara lá na feita o alvarinho. Trabalhou o peixe. Cansa ele. Vem devagarinho, deixa. Tem puxando pra trás. Vem. Devagarinho. Não, pra cá. Tem puxando pra cá. Pra trás. Pensa. Vem devagarinho. Eu não vou fazer nada. Vai ser sozinha. Bora, vamos. Perdi. Fui? Foi embora. Ivo, para de ficar me dando ordem. Perdi. Ele só comeu. Esse peixe é esperto, hein. Comeu aí e foi embora. Esse aí não tinha almoçado ainda. Bora, segunda tentativa. Primeira não dê certo. Quem falou que tem que ficar cansado, não tem que puxar ele logo? Bem, vamos para a segunda tentativa. Michelle, agora eu estou contra. Não vou falar nada. Só vou estar aqui registrando esse momento. Uma engraçadinha. Está me boicotando. Só para dizer que só você que sabe pescar. Olha, eu fui na primeira. Estou aprendendo, hein? Bora, vamos. Nunca fui de pesca. Agora a Michelle, como ela não quer as minhas ordens nem as minhas regras, ela vai fazer o jeito dela. Já meteu lá a iscazinha e vai pescar sentado. O pescador sentado. Vai ficar ali sentadinho, vai. Não vou falar mais nada agora. Ficar bem quietinho. O pescador sentado. O pescador sentado. O pescador sentado. O pescador sentado está trabalhando. Michelle, é contigo. Deixa eu ver. Olha a cara dela. Não aguento a cara da Michelle. E agora Michelle, o que é que vais fazer? Faz do teu jeito. Eu não vou falar nada. Olha, olha, olha. Vai partir. Olha o tamanho da vara. Pega no fio. Deixa a vara para o chão. Vem para trás. Vai jogando a vara para trás. Vai indo para a ponta dela. Isso. Vai jogando a vara lá para trás. Vai jogando a vara mais para trás. Mais. Mais. Pega na linha. Isso. Vai lá. Pega na linha. E agora vem. Vem. Isso. Joga a vara lá mais para trás. Mais para trás da vara. Isso. Vem. Puxa. 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 Puxa para a terra. Senão vai cair dentro da água. E eu falo que é mentira. Vai. Puxa mais. Puxa mais para a terra. E aí. Puxa mais. 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 E aí. Michel. Qual a sensação do primeiro peixe da tua vida? Adorei. Olha isso. Quem diria? Michel apanhando peixe. Ó. E aí. Contente. Adorei. Agora é assim. Vai ter que tirar o peixe daí. Vou pegar nesse João. Não, claro, é o serviço completo, vai que eu vou te ensinar, vai que eu vou te ensinar, já continue lá, vai lá, apanha ele, calma, meta a mão lá em cima dele que não vai fazer mal, meta a mão lá em cima dele, com força, sem medo, força, com mão, isso, agora vais ali, tira o anzol, o anzol vai sair assim, lembra, era melhor virar ele ao contrário? Lembra que o anzol dele está lá? Isso, se você está muito difícil, vira ele ao contrário, também dá, não, não, não precisa erguer, só joga ele, aqui ó, aqui ó, puxou para cá, pronto, olha lá, já estou te ajudando, eu tenho parte nesse peixe, piscou pelo bigodinho, só pela bigode, eu não acredito nisso, que sorte, isso foi pesca de sorte, desculpa lá, mas foi de sorte, isso, deixa eu... deixou o anzol aí, vai, segura, 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 a Michelle está não segura para tirar foto, tira foto, tira foto, tira foto, calma, a pantera, até a pantera nem está aqui dentro, que a Michelle apanhou o peixe, calma, vai Michelle, segura nele, forte, com os dos mãos, só lavar aqui minha mão para tirar foto com o outro fã, que ela está louca, vai Michelle, pega no peixe, sem medo, ué, qual é a pescadora é essa? Não, pescadora raiz mesmo, não, a Michelle é pescadora Nutella, que ela estava sentada, ou mesmo sentada, apanhou o peixe, olha isso, ó, ó, o meu peixão, ó, Michelle com o peixão aí, ó, olha para aqui, olha para aqui, ó, quem diria, a Michelle apanhando o peixe, hein, vira do lado para ver o tamanho dele, ó, olha para aqui agora, a guria Nutella apanhou o peixe, engraçadinha, deixa eu tirar foto, que ela está louca, vamos fazer aqui uma foto para o Instagram, se não nos acompanha lá no Instagram também, ó, acompanha lá, tirar aqui uma foto aqui para o nosso Instagram, ó, HDR, sim, ó, Michelle peixão aí, hein, Vai lá, 3, olha que foto, vem tirar ela para aqui Agora vamos nos deliciar aqui, ó, a Dona Neuza nos ofereceu uma porção de tilápia, olha que delícia É aqui no pesqueiro, no Pesquepag, né, São Sebastião, a Dona Neuza é responsável pela parte do restaurante Agora a gente vai provar aqui essa delícia de tilápia Será que vai estar bom? Ah, com certeza, olha aqui, não tem espinha, vem com arroz, ó, creme de alho, vinagrete e mandioca Tudo que a gente queria, ainda não tínhamos provado o peixe, hein Não, né, não é Não, a gente pescou lá com o Everton, os peixinhos aí, a mãe da Val fez É, foi lambari Eu sou fico de piscadora, então, vamos ver, Michelle, pra vai Agora a tilápia E aí? Hum, sequinho, muito saboroso Agora estamos indo, ó, em direção aqui ao outro Pesquepag Vou segurar aqui, Michelle, tá dirigindo E estamos indo também lá pra conhecer o espaço, aqui é um espaço muito, um espaço também é bom, e se a gente não conhece, vamos passar lá Aqui pertinho está 3,5 km Então vamos lá agora Estão dando uma grela aí? Gosta de ver o YouTube ou não? Gosto Então coloca lá, Aprendendo Pelo Mundo, vai aparecer lá Aprendendo Pelo Mundo Não esquece aí Onde vocês estão indo? Então vamos numa pesqueira agora ali Chegamos aqui, ó, parece um lugar bem agradável também, ó Restaurante, parquinho ali pras crianças Vamos descer ali, falei ali com a Márcia, que foi com ela que eu falei pelo WhatsApp Eu achei que tava filmando antes quando tava chegando Mais de uma vez Eu ligo a câmera e não ponho pra filmar Tá certo, não, tá certo E a doga nem aqui E a doga nem... É ora... Olha os grandes sem d'água. Esse aqui é o PESPAG Jatobá. Esse aqui é o PESPAG Jatobá e o PESPAG Jatobá. Esse aqui é o PESPAG Jatobá. Vem aqui, pesca, vê quanto pesa e leva o seu peixe. Muito agradável que isso faça também. E também tem um restaurante ali, para quem não quer pescar, só quer comer já o peixe. Tem aquela parte ali toda de restaurante. Ou também ela estava explicando para a gente que tem aquela rede ali. Você quer vir comer um peixe fresco, da hora, eles baixam ali a rede, sobe o peixe, você escolhe qual peixe você quer e eles fazem na hora. Aqui tem os açudes de pesca. Logo aqui, vamos entrar aqui no restaurante. E aí? Nossa, aqui é o restaurante. Servem aqui as refeições. E aí, Michel? Estamos aqui, né? Não, né? Não dá? Olha só. Costelinha de pacu agora, hein? Nossa, muito bom, né? Que delícia com a cerveja gelada. Carma, você vem aqui, pode ser dono, deixa o dono. Ó, esse peixinho é daqui. Produzido aqui. A gente vai provar aqui, ó. Será que vai acabar com a gente a tomar? Ela vai comer sabor, né, Michel? Vou pegar um queninho aqui, ó. Com limão é outra coisa, né? Eu adoro peixe com limão. E tá crocante, hein? Olha o barulhinho. E a paisagem daqui é incrível, né? Bom demais aqui. Hum, que delícia. Procurando aqui, você está procurando no Facebook, né? Acho que tem Facebook e Instagram. Uhum, Facebook e Instagram. Qual é o Facebook e Instagram? Pesquepagjatobá. É esse aí que tá colocando na tela, arroba, Pesquepagjatobá. Se passar por aqui, é só passar que é muito boa a comida deles. Bom dia. Ó, quem querendo subir na cama, ó. Não vai subir não, amor. Hoje, acordamos com a casa cheia de roupa estendida. Que a gente lavou ontem à noite. Não tinha não estendido lá fora. Estendemos tudo aqui dentro. O ventilador tava virado pra elas. Só de madrugada, que deu um calorzinho e eu virei aqui pra nós. Olha onde nós dormimos hoje. Mostrar. E o Vinda tá dormindo. É cedo. Seis e pouco agora. Deixa eu abrir aqui. Olha. Olha que lindo aqui. Terminamos aqui no pesqueiro. Ó, o Pesquepagjatobá. Aqui é o restaurante. E aqui é visto que a gente tem dos açudes. Coisa linda, né? Acabamos ficando por aqui embaixo dessa sombra maravilhosa. Ó, tem gente andando ali. Agora... Estamos nos despedindo aqui do Pesquepag. Pesquepag, restaurante Chateau Bar. Dormimos aqui, ó. Nessa sombra maravilhosa. Olha lá. Obrigado. E a nossa experiência até agora. Ó, eles moram aqui. E a gente dormiu ali do lado. Nossa experiência até agora é só boas pessoas, né? Muito bom demais. A gente nem espera a gente ficar bem acanhado com tanta... Vamos muito ver os eventos. A cidade. Vinhamos só pra passar aqui. Uma tarde, né? A tarde, né? Ela já fez questão, não, você vai ficar aqui, você vai jantar aqui. Ah, podem dormir aí. Pode dormir aí. Podem trabalhar. Eles oferecer o jantar pra gente. Podem trabalhar aí. Ficou trabalhando ali dentro na... No restaurante, né? No restaurante, né? Nas mesas deas. 10 horas. Não, pega aí o Wi-Fi e trabalha aí. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, isso aí é bem quase dentro da cidade. Olha lá. Os açudes. Tem 13 açudes. Um lugar maravilhoso, né? E engraçado, né? Ela explicou um pouco que isso aqui antigamente não era pesqueiro. Não, era uma olaria. O sogro dela era a olaria. Era uma olaria, eles faziam tijolos. E ao tirar a argila, ele já pensou futuramente que eu poderia fazer esses tanques aí. Daí foi deixando já os buracos, né? Já foi deixando os buracos. Depois direcionar a água. Para direcionar a água. Tem foto ali que eles fizeram, como é que era antes e agora... A gente já tirou, né? Eu gosto... A gente não tirou foto ali. Mas eu gosto muito mais agora, né? Porque a água e o verde fica muito mais bonito, né? Nossa, maravilhoso. Muito bom. E eles moram aí. E o que é engraçado, né? A cidade é engolindo já. Ó, a cidade está bem aqui do lado. Antigamente não era assim. Ó as vagas aí. Os animais já estão aqui pastando. Mas a cidade já vem... Toda vez mais a cidade já vem engolindo aqui o... Esse quarto aqui. Mas ó, para quem quiser vir aqui, vale muito a pena. Pertinho da cidade. Parada aqui para abastecer. Aqui a gasolina acumulou ali também. Parada aqui mais na frente. Para poder jogar uma água. Mas tem aqui uma mangueira. Ai, já enche a caixa, né? Coisas aqui não tem. A gente gosta sempre de encher a caixa. Vamos abastecer aqui. Para ir para o próximo destino. Para encher a caixa, eu vou subir a placa para jogar uma água. Está muito suja as terras. Vamos dar mal em pegar ela. Tem que ir fora para ficar. Será que ela é pig? Ó, menino. Que delicioso. Ó, primeiro eu gosto de lavar aqui um pouco primeiro por causa da terra, né? Sempre entra terra aqui. Eu gosto de lavar bem aqui o bico, lavar bem aqui a primeira, a primeira. Ó, eu já estou fazendo arte já. Estou vindo sem escada. Esse aqui? Ah, nós ficamos em casa mesmo. Isso tem de casa? É? Desculpa ver a nossa necessidade, né? Bem, agora. Deu, mexendo? O que é que essa portuguesa sabe? O que é que ela está mandando? Ela não conhece nada disso aqui. Está mandando virar à esquerda. Ela nem sabe onde é que estou. O que é que ela está mandando virar aqui à esquerda? Cara, ela conhece mais do Brasil do que tu. Será? Mas ela vai para o Rio Brilhante. Ela não está errada, não. Vai nessa direção, como é que ela descobre aqui, ó. Esse cenário aqui é bem comum nessa região, ó. Agora é época de colheita. Os caminhões cheios. Aqui, no caso, é soja. E agora eles estão tirando a soja e plantando milho. Cidrolândia, Maracajú. Até agora que a gente tem passado, é uma região bem forte nessa... Nessa parte de plantação, né? Quase não se vê criação de gado. E aqui, nesse lado aqui, ó. Já dá para ver que já plantaram. Já dá para ver, não sei se deve ser milho. Eles tiram a soja e às vezes não se topam muito com isso, ó. Sim, eles estavam falando que ao mesmo tempo, né? Uma máquina vai colhendo e a outra vai plantando já. Olha como é que fica bonito, assim, na enfiada, né? E olha ali, aquela sombra nuvem. Olha que legal. Retão, né? Que a gente tem pego até agora. Bastante retão aqui, nesses estradas, nesses caminhos aqui do EMS. Uma das coisas que nós também aprendemos, depois que compramos a Kombi, fazer as nossas viagens, é não só valorizar o ponto final. No nosso caso aqui é Rio Brilhante, certo, Michel? Mas olha só o que nós descobrimos aqui. Como vamos a 60 por hora, dá para observar muita coisa. Entrada de uma fazenda. Mas ainda sucuri. Agora vamos fazer umas fotos aqui. Se tu não nos acompanhas, o nosso Instagram, arroba, aprendendo todo mundo. Acompanha lá que nós vamos fazer umas fotos aqui, elas chiques aqui dentro, hein? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto